E aí galera, prazer, eu sou Miguel Paulino e hoje eu vou apresentar para vocês o segundo dia do workshop Aprenda Como Fazer um Game Design Document. Este workshop é realizado pela EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e deixe-me pegar aqui a minha apresentação. Então, vocês devem ter visto a Thumb em algum lugar aí nas nossas redes sociais. Hoje o nosso convidado é o Lucas Pereira, em Zé Renato Amati. Assim, daqui a pouco eu vou descobrir se vocês estão aqui no primeiro dia, no segundo dia, mas a ideia é que hoje é o segundo dia já do workshop, tá? Se você chegou aqui hoje, não tem problema, porque os vídeos, o vídeo do primeiro dia está no nosso YouTube e você pode assistir depois dessa aula. Uma aula impacta um pouco a outra, mas também não é impedimento. Se você ficar aqui e prestar bastante atenção no que o Lucas vai estar falando, você pode tirar suas dúvidas, aprender um pouco e depois rever antes de fazer o exercício. Enfim, a aula, beleza? E pra quem não me conhece, eu sou Miguel Paulino, eu faço mestrado em Psicologia na Universidade do Porto, aqui em Portugal. E eu também desenvolvo jogos desde 2015, de uma forma mais por hobby do que efetivamente como profissão, porque a minha ideia é tentar juntar psicologia e jogos em algum momento aí da minha carreira. Então, se quiserem ver os protótipos, os pequenos jogos que eu fiz ao longo desses últimos cinco, seis anos, fiquem à vontade, shalomango.it.io. Tem mais de 15 jogos lá que eu acabei desenvolvendo pro hobby. E além disso, eu também desenvolvo o Dev Talk BR, que é um podcast sobre desenvolvedores de jogos. Então, toda semana, eu trago os desenvolvedores de jogos pra falar sobre desenvolvimento. Tem um canal no YouTube, tem no Spotify, também fiquem à vontade pra conhecer lá o meu trabalho. E aí, a EBAC me convidou pra mediar esse papo entre vocês e o Lucas, né? Assim, um conhecimento intermediário entre quem tá começando e quem já sabe bastante como ele. A EBAC, se você chegou aqui do nada, não tava no primeiro dia também, a EBAC é uma escola de, enfim, de arte, de tecnologia. E a ideia é que ela dá cursos de bacharel e especialização. Então, tem mais de 60 cursos e esses cursos são só, tipo, esses 60 cursos são os online, né? Os de bacharel já são mais pra 20 aí, então seriam 80 no total. Mas os cursos online, eles passam por várias áreas de, tipo, arquitetura, programação, design e jogos, que é o que a gente tá mais interessado aqui hoje, né? Eu, particularmente, fico mais interessado e acredito que vocês também. Tem mais 15 mil alunos inscritos, sejam já com curso completo ou ainda fazendo. E, enfim, eu diria que das maiores diferenças, assim, da EBAC pra qualquer outra escola que vocês vão encontrar por aí, é o nosso apego às empresas do mercado, né? Quem veio no primeiro dia já me ouviu falando isso, mas é porque eu acho importante frisar. Inclusive, quem ouviu o Lucas falar já, tipo, já sabe que o fato de você ter alguém do mercado falando contigo muda tudo, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer outras pessoas que fazem game design aí, estão começando, já estão no mercado, mas é sempre diferente aquela questão da experiência, né? E a gente quer trazer essa experiência pros nossos cursos. Por isso que todos os nossos professores aqui da EBAC são profissionais atuantes do mercado. São pessoas que não só estão ensinando vocês, mas também hoje trabalham em algum lugar. Então, vocês podem encontrar aí no nosso site, embaconline.com.br. Todos os cursos que a gente tem e vê lá, cada professor, no seu LinkedIn, por exemplo, eles estão atuando aí em empresas bem grandes, bem anonadas. E aí, nessas empresas parceiras, não necessariamente dos professores, mas as empresas que toparam fazer essa parceria com a gente, vocês vão ver mais pro final do dia aí como é que essa parceria influencia. Quem já estava no primeiro dia já sabe, mas eu posso dizer que influencia de uma forma bem interessante. interessante, mas tem várias empresas, né? De jogos e empresas que não são de jogos necessariamente. Tem aí a Unreal, a Unity, que são ferramentas desenvolvendo de jogos, né? A Unity a gente falou do curso da EBAC ontem. Unreal aí, vamos descobrir. Facebook, Google, que acabam sendo empresas que estão ali relacionadas de alguma forma, Enfim, tem muitas empresas aí, são mais de 40, pra que você possa não só estar acolhido pela escola, mas estar também acolhido ou acolhida pelo mercado. E aí, é isso, né? Se ontem eu falei de Unity, hoje eu falo de Unreal. Todo mundo sabe que são duas ferramentas que trabalham muito lado a lado, né? Não no sentido de você trabalhar com as duas, mas no sentido de, tipo, ou você escolhe Unity ou você escolhe Unreal pra entrar no mercado. A gente falou ontem de Godot, mas o Godot ainda tá começando. Quem sabe aí no futuro, daqui a um tempinho, não saia um curso também, mas por enquanto Unity e Unreal. E aí, com Unreal você vai ter essa oportunidade, assim como a Unity, de trabalhar com o que você ama, fazendo desenvolvimento de jogos profissionais, entrando nessa nova área de atuação, no mercado crescente, né? Um dos maiores aí do mundo. Então, tem sempre novas oportunidades surgindo, ainda mais aqui no Brasil, que é um mercado pequeno ainda, mas que tá crescendo aí diariamente com novas oportunidades surgindo. Então, algumas habilidades. Ontem eu falei sobre elas e eu gosto de repetir, porque é importante vocês saberem. Se vocês não estavam aqui no primeiro dia, prestem atenção nessas habilidades, porque elas fazem a diferença. Criatividade, pra você conseguir criar novas coisas, novos jogos, né? E como eu falei ontem, a ideia é que ser game designer, trabalhar com desenvolvimento de jogos ou na parte da arte, na parte da promoção, é pensar de uma forma criativa como resolver problemas. Comunicação, sempre importantíssimo. Quanto mais você souber também sobre cada área, mesmo que não seja a sua, mais eficiente, melhor vai ser a sua comunicação, porque você vai falar de igual pra igual, né? Você vai, não de igual pra igual, porque a pessoa que é especialista, que se especializou em programação, por exemplo, vai sempre saber mais, mas você vai entender a linguagem dela, você vai conseguir se comunicar. Isso é muito importante em grandes e pequenas equipes. Gestão e gestão de equipe, porque é isso, né? Ou você se especializa mais na sua área, ou você assume responsabilidade, e aí seja numa empresa indie, pequenininha, onde você com certeza vai ter que ajudar a gerenciar a equipe, a gerir o projeto. Seja numa empresa grandona, onde em algum momento você vai ser lead, e você vai ter a sua equipe de artistas, de game designers, de programadores pra gerenciar, é sempre importante ter uma noção dessas habilidades. Boa escrita, interpretação de texto, seja pra você que vai escrever, como a gente vai aprender aqui hoje, né? Como escrever um GDD, seja na parte de interpretar, de você ler o que o game designer ou o diretor criativo queria falar pra você, e você, tipo, entender, sabe? E aí, essa parte da interpretação de texto acaba juntando muito com a questão da comunicação. Quanto mais você souber das outras áreas, mais fácil vai ser você escrever de uma forma que o programador entenda, que o artista entenda, que o game designer entenda. Então, são coisas que acabam sempre se unindo, né? Tipo, conversando. Pensamento divergente é pra que você não fique só em uma coisa, né? Tipo, ah, eu vou só jogar muito jogo, porque com muito jogo eu vou ter um portfólio bem maneiro de jogos e pensar em novas coisas. Mas novidades surgem também da observação de coisas que não estão necessariamente relacionadas ao desenvolvimento de jogos, né? Talvez, como eu dei o exemplo ontem, vendo como um engenheiro ambiental trabalha e como ele salva, né? Como ele reforesta uma área desmatada, você tem um super insight sobre, pô, um novo jogo. Então, é sempre, talvez aí, nas outras coisas que você vai descobrir o que você pode fazer num jogo. Preocupação com a qualidade do projeto e uso de softwares pra projetos 2D e 3D. A Unreal, eu posso dizer, tipo, sem medo, que ela é mais voltada pro 3D, tá? Então, se você tem uma paixão maior pelo 3D do que pelo 2D, você já pode estar meio preparado pra estudar, talvez, mais a Unreal do que a Unity. Não que a Unity não funcione pro 3D, também funciona muito bem, mas a Unreal é, tipo, especializada, sabe? Isso é muito importante. E aí, ontem, por causa do problema com o chat, deixa eu ver, hoje tá todo mundo com o chat aqui, já tô vendo vocês comentando. Eu quero saber, por favor, me falem sobre vocês. Se vocês já trabalham com desenvolvimento de jogos, coloquem um no chat. Se vocês estão migrando, coloquem dois, né? Se vocês trabalham só com ciência da computação, arquitetura e estão tentando migrar pra jogos porque acham que é interessante, ou se você, tipo, tá zerado, tá boa rasa, você tá conhecendo o tema agora, tipo, tá aqui pra aprender. Então, um, dois ou três, me digam aí, eu quero ver. É isso, né? Hoje a gente vai funcionar só aqui no chat da EBAC, tá no site. Então, se você tá no YouTube, venham para o site da EBAC, se inscrevam, porque é por aqui que a gente vai conseguir interagir, conversar comigo, com o Lucas. E pra quem tava aqui ontem, sabe que ele faz muita pergunta, né? Ele vai jogar muita pergunta pro chat pra vocês tentarem responder e aí interagir. Ah, olha só o que você respondeu. Talvez não seja isso, talvez seja isso aqui. Ou talvez seja mesmo, talvez esteja certo. Deixa eu ver aqui como a gente tá. Muito boa noite, muito boa noite pra todo mundo. Boa noite, galera. Deixa eu ver. Ó, temos aqui o Eduardo é um, o Alucal é um, o Anderson dois, a Dira será fim, três. Maneiro. Então, a gente tem um público bem grande de uns. Isso é interessante saber que você já trabalha com desenvolvimento. É até bom pra saber se tá fazendo sentido, né? Tudo que a gente tá falando, se tá conversando. Ah, não, eu já trabalho com desenvolvimento de jogos e o que vocês estão falando tá super maneiro, tá total condizente com o que eu quero, com o que eu preciso aprender agora. Muito dois agora também, maneiro. Anderson, Eduardo, Anderson, Vinícius. Então, a gente tem um público bem diverso. Nossa, ok, eu dei uma escala abaixo, tem muita gente. Muito bom saber disso. Então, vamos interagindo, vai ser bem maneiro e bora lá. E aí, pra todo mundo que tá aqui participando desse workshop, mais uma vez, online, ao vivo, todo mundo junto. A gente tem aí três presentes exclusivos pra vocês. Sempre lembrando que acabam sendo presentes que vocês vão conhecendo ao longo da participação de vocês aqui no workshop do IBAC, mas vocês aí, com a suspeita de vocês, já podem ficar preparados pro que vai vir. E aí, é claro, né? Não querendo, são duas horas de workshop, então já se preparem. Mas se você tiver que sair, não saia sem clicar no botão aqui embaixo. Agora que vocês estão no site do IBAC, se vocês explorarem, abaixar um pouco a tela, né? Botar pra baixo. Vocês vão ver que tem um botãozinho. Tipo, clique aqui, ó, deixa eu ver. Isso, clique aqui, e aí vocês vão ter acesso a esse desconto que o curso de Unreal pode oferecer pra vocês, beleza? Acabei dando um spoiler aí, mas tudo bem. Tamo junto já, a gente já se conhece, é pelo menos duas horas de ontem, então já vou dar um spoilerzinho do desconto. É só clicar no botão, clique aqui, que vocês vão ter acesso a esse desconto especial, beleza? Não deixem de clicar antes de sair, que é importante aproveitar essa oportunidade. Mas enfim, vamos para o workshop. Não esqueçam que o workshop da IBAC tá dando uma bolsa integral pra qualquer um que participar aí, não precisa ser dos três dias, tá? Mas que participar do exercício que o Lucas vai dar aqui hoje. Ao final de hoje, do dia de hoje, o Lucas vai passar um exercício pra vocês e quem... E eu vou mandar o link do formulário, tá? Vai ser bem tranquilo. E quem fizer o exercício, responder o formulário, vai ter acesso à oportunidade aí de concorrer à bolsa de 100% no curso de Unity do ZeroPro. Então, pra quem tá começando, pra quem quer, pô, talvez não tenha tanto dinheiro assim, é sempre uma oportunidade de você participar de um evento e ainda ter oportunidade de ganhar uma bolsa de 100%. Então, fiquem ligados. Assim, uma pessoa só ganha, tá, gente? Então, se você quiser garantir também, não vai ter problema. Se você comprar o curso e ganhar a bolsa, a gente faz uma permuta aí, beleza? Não vai ter problema. Mas garantam, porque só uma pessoa ganha e aí é sempre importante não perder essa oportunidade do desconto. Porque, se não me engano, o desconto termina amanhã. Então, pegando hoje, pegando ontem, o Design Unit, ele termina amanhã e aí é pouco tempo, né? Então, é bom aproveitar. Mas, então, voltando. Exercício do Lucas. Respondeu o formulário. Amanhã veio. E viu o feedback. GG. Vocês estão participando aí do concurso para a bolsa de 100%, tá? E aí, como eu estava falando, né? Vocês que já estão aqui, provavelmente, há mais de um dia, ou se não estiverem também, tudo bem. O Lucas Pereira, ele é game designer na Fanatee. Já deu um show ontem aí de informação e conhecimento para a gente em game design. Porque ele tem mais de 10 anos de experiência na área. Então, não é pouca coisa. Formado em jogos digitais no IFRJ, em Jair Paulo de Flontem. E já atuou em jogos de celular, computador, Playstation e Xbox. Um deles foi o Heavy Metal Machines, que é o MOBA, de carros. É bem isso mesmo. Se quiserem dar uma procurada depois no YouTube, fiquem à vontade. É curioso, no mínimo. E o Cold Cross, que é o que ele trabalha atualmente na Fanatee. Então, são dois jogos bem grandes, bem famosos nessas suas áreas. E eu acho que tem... Ele já provou que ele tem muito a ensinar para todo mundo, né? Não só para vocês, mas para mim também. Sobre game design. E vai ser mais um show hoje. Então, a ideia é que hoje, no segundo dia, a gente aprenda algumas coisas. Lembrando que isso são pontos sutis, né? É claro que ao longo da aula dele, ele vai falar sobre coisas talvez um pouco mais abrangentes. E aí vocês vão transformar isso nesses tópicos. Mas definição de público-alvo, definição de core loop, benchmark, né? Olhar outros jogos e conseguir fazer algo parecido com o seu. Escrever um game design document. Para quem estava aqui e viu que... Ih, Dedê, fica onde? Fica hoje, fica aqui. Vamos ver como é que vai ser isso. E ao final dessa aula, não esqueçam o exercício. Amanhã, quando vocês estiverem enviados no exercício, é o dia do feedback. Quem estava aqui ontem já sabe como é que é a nossa rotina da EBAC. A rotina se repete no curso. Então, a ideia é que vocês aprendam a teoria aqui na aula. Depois façam uma prática no exercício. E, o mais importante, recebam o feedback do Lucas diretamente aqui durante a nossa interação ao vivo, beleza? Então, venham amanhã também. Porque, além disso tudo, vai ter uma surpresa especial. E eu acho que tem sempre... Não é. Não são os três pontos exclusivos que vocês sempre ganham aqui. É uma quarta coisa aí, bem maneira para vocês, beleza? Então, se não me engano, deixa eu confirmar aqui. Este é o momento onde o meu caro amigo Lucas aparece. Lucas, por favor, vamos lá. Dê o guardo de sua graça. E aí, de boa? Tudo bem, pessoal? Já viu ali o Lucas, quantas pessoas tem no chat? Eu não consegui nem apontar a mensagem. Eu não vi quantas pessoas, eu não vi quantas pessoas. Eu vi que tem bastante gente. Sejam todos bem-vindos. Muito bom ver todo mundo. Boa noite, gigante. Olha lá, o pessoal já me chamou de gordo, tá vendo? Caraca! Brincadeira, brincadeira. E aí, de boa? De boa. Então, Lucas, brilha aí. Você já é professor de por natureza, então eu vou só ficar aqui no meu banquinho e aprender também. Tá bom. Não, não esqueçam, galera. Ontem teve quiz e talvez tenha quiz de novo. Então, vou tentar pegar mais pesado dessa vez. Porque ontem foi muito fácil. Todo mundo acertou. Fui. Show de bola. Então, boa noite, pessoal. Tudo bom? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, né? Porque eu fiquei aqui vendo o chat e esqueci de compartilhar a minha tela. Porque, além de tudo, eu sou monotarefa. Então, estamos vendo a minha tela. Estamos vendo a minha tela. Show. Então, eu vou muito rapidamente, assim... De preferência, meio The Flash mesmo. Passar pelo que a gente falou ontem. Porque é importante para o que a gente vai falar hoje. Então, além de eu falar um monte de baboseira e fazer um monte de piadas. Espero que vocês tenham se divertido. Eu adoro fazer piadas. Principalmente as piadas que ninguém gosta. A gente falou bastante sobre o que um game designer faz, né? Qual é o papel de um game designer na equipe? Quais são os conhecimentos que um game designer precisa ter, né? No geral. E o que significa ser um game designer. E muitos conceitos aí de game designer, né? Acho que a principal proposta do dia 1, né? De ontem, foi jogar para vocês vários conceitos, vários nomes, várias palavras-chave da área de game designer. Não me aprofundar em nenhum tópico específico, mas mostrar o quanto a coisa tem para a gente estudar na área, né? Então, a minha esperança é que vocês tenham assimilado isso e que quando acabar o workshop vocês vão atrás desse conhecimento, lendo livros, conversando com outros game designers, perguntando para mim nas redes sociais e etc. Então, o que a gente falou ontem, né? A gente falou um pouquinho do que é um jogo, tá? Eu fiz a pergunta... Oh, Jesus, eu sempre confundo. Eu fiz a pergunta do que que isso aqui, né? Do que que esses jogos têm em comum. A gente falou bastante no chat. E aí eu falei que superficialmente, né? De um jeito simples e bem objetivo. Para mim, um jogo dá para a gente pôr que é regras, objetivos e desafios, né? As regras são o que o jogador pode e não pode fazer dentro do jogo. O objetivo é o que o jogador precisa alcançar dentro do jogo. E desafios são obstáculos e maneiras que a gente cria do jogador não ir numa linha reta, né? Para o final do jogo, para o objetivo. Então, imagina, Mário, se você não tivesse nenhum bicho, nenhum inimigo e nenhum buraco no jogo, né? Se você andasse linha reta, seu jogo provavelmente seria ruim. E a gente falou que desafios são diferentes para cada jogador, né? Então, os desafios, eles são contextualizados. Cada jogador busca tipos de desafios diferentes. Tem desafios, jogos de destreza, jogos mais cabeças, que você tem que pensar, tipo Sudoku. Jogos que são físicos, que nem o Ninja Warriors, né? E etc. Aí falei um pouco sobre o que faz o game designer. Falei que o game designer, ele normalmente recebe um briefing e um problema que tem a ver com o seu produto ou o jogo que você quer desenvolver, né? E através de um processo de ideação, e aí existem alguns processos, mas a gente não entrou muito nisso, o game designer faz benchmark, faz brainstorm, define jeitos de como ele vai trabalhar, o que ele vai pesquisar para ver como é que isso é feito, como isso é resolvido em outros jogos. E ele chega em algumas soluções, né? E as soluções nada mais são do que um conjunto de regras que vão ser escritas no game design document, né? E essas regras vão conversar diretamente com o jogador, né? Vão atender, vão melhorar a vida do jogador naquele jogo. Falei que existem os tipos de game designers, né? Então, óbvio que isso aqui é muito high level ainda. A gente falou que existem os system designers, né? Que são os designers que estão responsáveis por definir os sistemas, integrar os sistemas, balancear algumas coisas, né? Fazer planilhas, etc. O level designer que faz os levels do jogo, sejam eles 3D, 2D, sejam eles puzzles, né? Candy Crush, por exemplo, né? É level, tem level designer envolvido. Content designer, o designer que cria os personagens, os puzzles, os diálogos, os textos do jogo, né? Propriamente dito. E o experience designer é o jogador... É o jogador. Eu sempre confundo designer e jogador, não sei porquê. Mas é o designer que fala bastante, né? Define bastante a usabilidade do jogo, né? O game feel do jogo. Inclusive, falei sobre esse livro, né? É um bom livro pra vocês lerem. Mas a gente falou sobre isso. E aí, falei um pouquinho das skills de game designer, né? Que um game designer, ele tem que saber não tudo, incrivelmente, mas ele tem que saber, pelo menos, o básico de cada um e normalmente se especializa em uma ou outra coisa, né? Então, um game designer, ele precisa saber definir sistemas, construir sistemas complexos, integrar esses sistemas, né? Balancear esses sistemas pra que seja divertido pro jogador. Criar esse conteúdo. Então, escrever uma boa história, entender como as histórias funcionam, porque elas são boas, porque as pessoas querem ouvir histórias e jogar histórias, etc. E definir experiências boas, né? Sempre pensando no jogador, tá? Então, sempre pensando no que o seu jogador busca jogando o seu jogo. Falei também sobre comunicação e conhecimento gerais. Falei que comunicação é, pra mim, a habilidade mais importante no game designer se você não consegue se comunicar verbalmente, né? Ou via escrita, através de um game design document, ou através de protótipos, né? De exemplos e etc. Você, muito provavelmente, vai ter muita dificuldade de ser um game designer, né? E falei de conhecimento gerais, que faz parte da função designer, do game designer, você ter bastante foco em saber um pouco de tudo sobre o mundo, né? Então, você ter conhecimento gerais em ciência, você saber de história, filosofia, conhecimento. Porque, normalmente, as ideias mais interessantes costumam ser a junção de dois pontos que nunca foram conectados, né? Então, sei lá, você pega uma mecânica e uma temática que nunca foi feita, faz e, provavelmente, você cria alguma coisa nova, né? Ou, pelo menos, diferente, né? Então, é bom ter essa base, esse conhecimento gerais, culturais e etc. Falei de ferramentas, documentação, né? Algumas ferramentas para documentar. Usabilidade, como que você define o wireframes, fluxogramas e etc. do seu jogo. Falei sobre balanceamento. Dei um foco em machinations. Espero que alguns tenham visto. Falei sobre game engines, né? Que a gente também precisa saber. Um pouco de Unity ou um pouco de Unreal. Depende do seu trabalho. E que a game engine vai variar de acordo com o projeto que você quer fazer. Não existe uma game engine ideal que todo mundo usa. Senão, estaria todo mundo usando a mesma, né? Mas, é, cada game engine atende umas necessidades diferentes de projeto. E aí, falei de conceitos gerais, né? Falei para vocês sobre players motivation e por que as pessoas jogam. Então, a gente falou de taxonomia de Bartle. Que os jogadores são divididos nesses grupos, né? E eles se comportam de formas diferentes e procuram experiências diferentes por causa disso. Mas que a taxonomia de Bartle é meio antiguinha e que teve, existiram, né? Existem novas propostas aí de players motivation, né? E uma delas é do Vandenberg, que é o Jason Vandenberg. Que foi o diretor criativo da Ubisoft no jogo do For Honor. Ele tem um documentário chamado Playing Hard, quem quiser ver. E ele fala muito sobre essas quatro características dos jogadores, né? E ele cria esse taste maps, que são basicamente gostos que os jogadores têm. E, por consequência, eles procuram isso nos jogos, né? Então, um jogador que tem um gosto muito forte em fantasy vai procurar jogos que atendem a essa demanda dele. E quando você consegue mapear isso, né? Ou ter como objetivo atingir esses alguns pontos, né? Não todos, porque quanto mais pontos desses você atinge, maior o escopo do seu jogo. Muito difícil você criar um jogo que é pra todo mundo. Inclusive, os criadores da Arrowhead, né? Que é a empresa do Magica. Eles falam muito... Tem um post-mortem deles... Acho que é deles. Eles falam sobre que um jogo pra todo mundo é um jogo pra ninguém, né? Porque você não atende ninguém bem. Você atende todo mundo, mais ou menos. Então, é sobre isso, né? Mas quando você tem isso mapeado do jogo que você quer fazer... Ah, eu quero um jogo que tenha skills, altas skills, que seja realista, etc. Você define uns pilares do seu jogo. Você define como o seu jogo vai ser, né? E sempre que você for fazer uma feature nova, for pensar um pouco no seu jogo, você vai lembrar. Pô, por que eu tô fazendo isso, né? Isso atinge o meu público? Então, o testemap serve um pouco pra isso, né? Falei sobre a distribuição populacional, né? Depois, quem quiser assiste, não vou entrar imérito nisso. Mostrei o testemap, mais ou menos, do Minecraft, que ele, inclusive, faz lá na palestra dele, né? Da GDC. E aí, perguntei, né? Se vocês fizeram, inclusive, a lição de casa de ontem, né? Foi, tipo, vocês fazerem esse testemap de jogos, dos jogos que vocês estão fazendo, ou de jogos que vocês gostariam de fazer e pensar um pouco nisso. Falei um pouco do Games Motivation da Quantic Foundries, tá? Que também é uma outra forma de encarar motivações de jogadores, né? Jogadores que gostam de ação, tem diferentes subcategorias, né? Então, tem um jogador que gosta de tiro, porrada e bomba, aí esse jogador provavelmente vai gostar de just cause, né? E tem um jogador que gosta de excitement, né? Então, provavelmente vai gostar de um jogo de terror, vai gostar de um Resident Evil, talvez, né? Alguma coisa nessa linha. E aí, cada uma dessas motivações guia um pouco o desenvolvimento do seu jogo, né? Falei sobre Self-Determination Theory, onde você tem esses três pilares, que é autonomia, competência e relatedness, né? E que isso é uma teoria da psicologia e, basicamente, são necessidades psicológicas que as pessoas precisam para serem felizes, para se sentirem completas, vai, entre aspas. E que a Immersive, né, criou essa pesquisa, fez essa transcrição, né, do que é o STT para jogos, né? Que são os PENS, os Players Experience of Need Satisfactions. E eles criam no Competence Autonomy Relatedness, o que significa mais ou menos isso em jogos, né? Então, Easy to Learn, Hard to Master, né? A pessoa tem que ter essa sensação de que está aprendendo algo dentro do jogo e que está melhorando, né, no jogo. Autonomia, então, o jogador precisa ter agência dentro do seu jogo, ele precisa entender que ele está no controle, e não que ele está jogando contra o game designer, né? Os criadores de jogo, coisas nesse sentido. E Relatedness tem a ver com Social Grouping, né, e conexões. Então, tanto você conhecer outras pessoas que jogam o mesmo jogo, falar sobre o jogo, ou você se identificar com o NPC, se identificar com alguma parte do jogo em si, né? Isso é muito importante, tá? Estude. Então, inclusive, tem aí o link para esse artigo, tá? Falei sobre Core Loops, e foi onde a gente terminou, né? Que o Core Loops, ele é basicamente o esqueleto, né, do jogo. Então, se você... Eu gosto de usar um exemplo divertido, que é... Até você saber, né, que as pessoas têm um esqueleto, você não sabe como elas se sustentam, né? Você só sabe que elas ficam em pé e que as pessoas andam. Mas até você entender que é um esqueleto que deixa, né, possibilita que as pessoas andem e fiquem em pé, é meio que um mistério, assim, né? E aí, para mim, o Core Loops é muito parecido. Você sabe que os jogos funcionam, você sabe que os jogos são legais, mas você não sabe exatamente porque eles funcionam até você entender Core Loops. E aí, quando você entende Core Loops, você fala, opa, tá, por isso que os jogos funcionam. Então, ele meio que tem esses três atos, né? O Core Loops, onde você faz a ação do jogo, que você é recompensado por isso, e você, de alguma forma, né, melhora ou expande o universo do jogo, de alguma forma, para você fazer essa ação melhor ou fazer novas ações, né? Então, se você tiver isso muito bem pensado, né, souber muito bem como isso funciona, você consegue usar a seu favor e bolar sempre o jogo com essa base, né? A gente falou que existem... Pode existir mais de um loop dentro do jogo e etc, né? O pessoal perguntou. A gente usou o exemplo do Core Loop aí do Clash of Clans, que é bem legal, é um diagrama aí bem famoso. E se você jogar Core Loop no Google, vai ser que os primeiros diagramas que aparecem, né? E a gente parou por aqui, porque o Miguel não queria que eu falasse tudo ao mesmo tempo para vocês, para vocês poderiam voltar aqui nesse dia e assimilar tudo com mais calma. Então, falei rápido, desculpa, mas é só para a gente falar sobre os próximos pontos, tá? Então, de tudo isso que eu falei, né, para mim o mais importante para vocês é público-alvo, né? Você entender quem é o seu público e para quem você está fazendo o seu jogo, né? Aqueles Players Motivations que eu falei lá em cima, eles servem muito para isso, porque basicamente ele agrupa gostos semelhantes, né? E você consegue falar, bom, se eu fizer um jogo para esse gosto, provavelmente eu vou atingir uma quantidade maior de pessoas, né? O maior erro, na minha opinião, de um game designer iniciante é querer fazer o jogo para você mesmo, né? Às vezes essas pessoas acertam, porque é... Como elas decidem fazer o jogo, né? Encaixa em algum daqueles grupos de Player Motivation, né? Mas na maioria dos casos isso não funciona muito bem, né? Aí respondendo aqui o Anderson Boniolo, Boniolo acho que fala, né? Que é como a gente vai definir esse público-alvo, é antes ou depois de ter uma ideia para conceito de jogo? Normalmente é antes, tá? Normalmente é antes. Você vai construir o seu jogo já pensando no seu público, é o ideal, né? Existem pessoas que... Existem empresas, projetos que são criados por vontade, tipo, ah, quero fazer um RPG, né? Alguma coisa assim. E você vai criar esse RPG, você vai lançar esse RPG, e se você der certo é porque você encontrou o seu público no meio do caminho, né? Você conseguiu encontrar esse público, mas muitas vezes isso não acontece, né? O que acontece é que você vai fazer um jogo às cegas, né? Sem saber os gostos do seu público, sem saber em quem focar, né? Onde fazer o marketing, quem são essas pessoas, e aí você provavelmente vai criar um jogo que não vai fazer sucesso, mesmo que o jogo seja bom, porque você não sabe nem encontrar essas pessoas, né? Então, tem a ver com isso, tá? Então, para mim, isso é o mais importante na hora de você pensar jogo como game designer, é lembrar que tem um jogador jogando o seu jogo, lembrar deles. Então, o próximo conceito, né, que eu não falei ontem, é o conceito de flow do Mihaly Tixen Mihaly, né? O exercício de hoje, inclusive, é saber falar o nome dele, não é brincadeira, mas é isso, né? O Mihaly Tixen Mihaly criou, enfim, lançou esse livro, né? O flow, e ele é uma teoria... Eu ri do pessoal falando aqui. É uma teoria que, basicamente, aquele momento onde você não viu a hora passar, né? Você está tão entretido, tão dentro de alguma coisa, dentro de uma atividade, que você não vê o tempo passar, né? Então, ele fala que isso é o flow, né? Que você está ali no seu melhor naquela atividade, basicamente. E isso tem, de uma forma bem sintetizada, né? Isso tem muito a ver com o nível de desafio da atividade que você está fazendo, com o nível de habilidade que você tem naquele momento, né? Então, quando você vai fazer alguma coisa que você não sabe, se você... Que é o que acontece na maioria das vezes, né? Se você não sabe fazer aquilo, não adianta você querer fazer pelo mais difícil. Você não vai conseguir fazer aquilo. Então, você tem que se exigir menos. Você tem que se exigir o seu nível de habilidade naquela atividade. Então, se você nunca fez um jogo, por exemplo, não adianta você querer fazer o GTA V, porque não vai fazer, não vai acontecer. É muito difícil fazer isso. Agora, se você nunca fez um jogo, você pode tentar fazer uma réplica de um jogo, né? Você pode, sei lá, pegar o Tetris, tentar refazer o Tetris, tentar refazer o Pong, né? E aí você vai criando algumas habilidades para encarar novos desafios, desafios mais altos, né? E é por isso que o nome do livro chama Flow. Ah, não, desculpa, o pessoal está se conversando aí, tá? Olha, conversa paralela. Não, brincadeira, brincadeira. Mas, então, é isso, tá? O desafio e habilidade. Se você tem uma habilidade muito alta, né? E o desafio é baixo, você fica entediado, né? Você não quer mais jogar aquilo. Ao contrário, se você tiver um desafio muito alto, uma habilidade baixa, você fica muito ansioso, né? É muito difícil você desiste do jogo, né? Então, é legal você saber dosar o nível de dificuldade e ir incrementando mecânicas, desafios, etc., para o jogador com o tempo, conforme ele for entendendo como funciona o jogo, né? Então, isso aí é sobre o Flow. É legal ter isso em mente sempre que vocês forem fazer algum jogo, né? Então, foque nisso. Próximo conceito. E, para mim, é um dos conceitos mais legais e mais importantes da área de game design, né? Que é o MDA. Então, o MDA Framework é um framework criado aí pelo Robin Hunick, Mark Leblanc e Robert Zubek. Eu não sei nunca falar os nomes dessas pessoas. E, basicamente, ele separa o MDA por causa das letras, né? Dos iniciais, as mecânicas, as dinâmicas e a aesthetics, né? A estética, tá? E, basicamente, é um framework criado para você, principalmente, analisar jogos, né? Mas também eu gosto muito de usar ele para criar jogos, obviamente, né? Então, é você conseguir entender como você atinge alguns objetivos no seu jogo. Sempre tem o jogador como centro do desenvolvimento. Então, como é que ele funciona, né? Ele fala que o designer, o game designer, ele percebe o jogo primeiro pelas mecânicas, né? Ele cria... o designer, ele cria as mecânicas, né? No GDD, define as mecânicas, como as coisas vão funcionar. Quando essas coisas estão funcionando, né? Quando isso começa a funcionar, isso começa a ser usado pelos jogadores, são sistemas, são sistemas em andamento, que é, basicamente, as regras funcionando, né? E aí a gente chama de dinâmicas, que é bem divertido, tá? Eu vou falar bastante sobre cada um deles. E, uma vez que essas dinâmicas estão funcionando, esses sistemas estão funcionando, você entrega uma diversão para o jogador. Você entrega o que eles chamam de aesthetics, né? É uma estética. Mas não é uma estética artística, no sentido, né? De, ah, é 2D, é 3D, é low poly, é high poly, é bonito, é feio, né? É estética relacionada a um sentimento, né? Ao sentimento do jogador. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? E aí, é legal, porque isso combina muito com o player's motivation, que a gente falou ontem. Então, se eu quero, por exemplo, fazer um jogo de terror, é porque, provavelmente, os sentimentos que esses meus jogadores que gostam de jogo de terror querem, tem a ver com essa coisa do thrill, né? Uma coisa que é emoção, que é susto, que é estar on the verge, né? Que é estar ali, tipo, quase morrendo de susto, né? As pessoas gostam desse sentimento. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu odeio, por exemplo. Mas se eu sei que isso são os sentimentos que as pessoas buscam, eu consigo pensar em mecânicas que criam dinâmicas que entregam esse sentimento, né? Então, por exemplo, não que não exista, tá? Não que não exista. Existem jogos muito bons que fazem isso, tá? Mas é muito mais fácil criar um jogo de terror na câmera em primeira pessoa do que um top-down, por exemplo. De novo, existem. The Forest é um jogo, aí provavelmente alguém já vai falar, mas acho que é The Forest, né? É The Forest? Ih, não lembro agora, mas é um jogo top-down de terror, é legal pra caramba, mas é muito mais fácil criar um jogo de terror. Darkwood, isso, falei errado. Então, é muito mais fácil criar um jogo, enfim, FPS de terror. Por quê? Porque o jogador não tem controle do que ele vê. Então, ele tem aquele sentimento de que tem algo atrás dele. Se você cria uma fonte de som atrás do jogador, né? Ele fica com medo. É mais difícil de controlar, né? O que você tá vendo. Inclusive, acho que é o Darkwood, se eu não me engano, que ele usa o top-down, mas ele faz um esquema de lanterna que você também não enxerga o que tá pra trás de você. Você não consegue ver tudo, né? Por conta disso. Porque se você vê tudo, você controla o ambiente. Você sabe o que tá à espreita, né? E não é interessante pra um jogo de terror. Porque o jogo de terror, ele quer criar esse sentimento do desconhecido. Quer criar o sentimento de o que tem quando eu chegar naquele ponto, né? Da incerteza, do medo, né? Do medo do desconhecido e tal. Então, o que acontece? Você cria mecânicas que criam essas dinâmicas que entregam esse tipo de sensação pro jogador, né? Agora, se você for pensar numa estética, né? Numa diversão de um jogador que, sei lá, gosta de jogar um jogo de city building, por exemplo. The Sims, Civilization, né? Esse tipo de coisa. Aí sim, faz sentido você ter uma câmera top-down ou isométrica que você vê uma porrada de coisa. Porque você passa pro jogador, né? A sensação de que ele tá no controle, de que ele domina tudo aquilo, né? Uma sensação de poder, uma vista de cima pra baixo. Então, são escolhas de design que reforçam essa diversão, essa estética que os jogadores procuram, né? Então, esse pra mim é o poder do MDA, né? Você, sabendo os players motivations, que a gente falou lá em cima, sabendo que as pessoas procuram esse tipo de estética, né? Você consegue pensar em regras e dinâmicas que atendam essas necessidades do jogador, tá? Isso, pra mim, é mind-blowing, assim, tá? É bem falado no mundo dos jogos e tal, mas a primeira vez que eu ouvi falar disso, eu fiquei, caraca, que foda! Então, é muito bom, tá? Então, é isso, né? Basicamente. E aí, o que acontece? Esse é o designer, né? Então, o designer, ele cria as mecânicas que geram dinâmicas, que geram estética. O jogador, ele percebe o jogo pelo outro lado, né? Ele percebe o jogo pela estética, né? Então, quais as emoções esse jogo me causa? E por que essas emoções são causadas? Quais são as dinâmicas que essas emoções me causam, né? Quais são as dinâmicas que me causam essas emoções? E aí, eu vou procurar, tipo, quais são as mecânicas, propriamente dita, que fazem com que isso aconteça, né? O jogador, ele percebe a estética, primeiro, antes das dinâmicas mecânicas, né? E aí, se a gente começa a pensar como jogador, você pensa desse jeito, pensa no ADM, né? Que o pessoal falou aí, administração. Você pensa no ADM vezes MDA, que é isso. Pra mim, é o jeito mais certo de pensar, né? É um design centrado no jogador, no usuário, né? Ele quer que ela, ele quer que ela, que sentimento, você faz isso, tá? Então, esse é o MDA framework. Bem importante, tá? Um outro framework que eu gosto bastante, ele, ele, talvez seja, é bem mais simples, né? Mas acho que ele traz uma, uma filosofia de design mesmo, de trabalho muito forte, que é bem legal, que é do Mark Pinkels, que eu não sei se hoje ele tá na Zynga ainda, imagino que sim, eu tô, pra mim tá difícil essas, pessoal, onde que tá cada um. Mas o Mark Pinkels, na época da Zynga, né? Falou desse framework, que é o Proven Better New, tá? Então, basicamente, o que que é esse framework, né? É você analisar os jogos e pensar jogos numa ideia de o que que já funciona no mercado, né? O que que as pessoas jogam e o que que as pessoas gostam. Por quê? Normalmente, é outro erro bem clássico, assim, de game designer, que tá no começo de carreira e tal, é querer reinventar a roda de tudo, né? Então, ah, vou fazer um Metroidvania. E aí, tipo, quer reinventar tudo, né? Todos os paradigmas de um Metroidvania. E normalmente não dá certo, né? Normalmente ou o projeto não acontece, porque é tão megalomaníaco que não rola, ou é tanta coisa nova que você não tem nada validado, então, provavelmente, tem muita chance de dar errado, é muito arriscado, né? Então, o Proven Better New, ele serve pra você ter esse pé no chão, né? Esse pé no chão de olhar pros jogos, pros benchmarks, né? Pros concorrentes, e falar assim, pô, se eu vou fazer um jogo, sei lá, né? De um MOBA, por exemplo, eu ri por causa do comentário aqui do Metroidvania, é o patch project da maioria dos aspirantes a game designer. E é mesmo, mas é legal, legal. Enfim, mas se eu vou fazer um jogo, por exemplo, vamos usar o Metroidvania, né? O que que funciona? Por que que o Metroidvania funciona, né? O que que já foi provado que, em termos de mecânicas, em termos de qualquer coisa, não só mecânicas, mas visuais mesmo, né? E entre outras coisas, o que que se mostrou que funciona nesses jogos? Por que que as pessoas gostam desses jogos, né? Ah, então, sei lá, falaram aí, exploração e upgrades, né? São coisas que precisam ter, né? Mas é isso, a gente tem N formas de fazer upgrades, né? Tem um bilhão de formas diferentes de fazer upgrades. Qual é um sistema de upgrades que foi validado, né? Qual é um sistema de upgrades que funciona nesses jogos? Então, sei lá, tipo, ah, o do Metroid é um sistema interessante, né? Não vou entrar em detalhes do sistema, mas, ah, sei lá, o do Metroid é um sistema legal. Então, isso é provado que funciona, né? É provado que funciona. Ah, pulo duplo funciona, né? Sei lá, ah, temática sci-fi funciona, né? Então, essas coisas são provadas que funcionam. O que que eu posso fazer melhor do que esse jogo fez, né? Então, e aí, esse melhor é muito louco, porque ele não precisa ser megalomaníaco, ele precisa ser inteligente, né? A ideia é ser, de uma forma inteligente, esse melhor. Então, ah, sei lá, se o jogador, ele... Deixa eu pensar, né? Tô sem muita criatividade hoje, mas, sei lá, se o jogador... Vou fazer uns absurdos aqui, né? Então, se o jogador só anda para a direita e para a esquerda, e só isso, ele só pode andar para a direita e para a esquerda, finge que não tem pulo. Então, sei lá, essa mecânica lá do jogo, que fez hit, funcionou e etc. E aí, você fala, pô, você tem uma ideia incrível de falar assim, caramba, eu vou fazer o personagem pular. Ah, tô só supondo coisas, obviamente, né? Mas é só para vocês entenderem. Então, você melhora a movimentação daquela funcionalidade. Você melhora algo que já existe. Ainda tá no campo do que já existe, mas você faz melhor. Então, minha leitura de League of Legends para a Dota, na época que o League of Legends lançou. O que o League of Legends fez de melhor do que o Dota? Aí vai ter uma galera, pô, nada, o Dota é muito melhor que o League of Legends. Mas o League of Legends deu uma casualizada, né? Ele facilitou, é mais simples, de certa forma, é mais amigável, de certa forma, o League of Legends do que o Dota, né? Então, por exemplo, não tem Creep Deny, por exemplo, no LoL, que tinha no Dota, e era realmente uma skill, uma mecânica que fazia a porta de entrada ser muito difícil. Então, sei lá, isso pode ser considerado better, de certa forma. E aí, o que é new, né? O que é novo? O que você realmente vai entregar de novo que nunca foi visto antes, né? Tipo, algo nessa linha, né? Aí o Rob Oliveira falou assim, mas Dota é da hora por causa disso. Exato. Tipos de jogadores. Tem gente que quer se divertir de uma forma mais casual. Tem gente que quer um hardcore. São formas diferentes de jogar o jogo, né? E aí, é isso. Eu joguei muito Dota, hoje eu jogo LoL. Quer dizer, mentira, hoje eu não jogo nada, não dá tempo. Mas, então, o new, né? O que, por exemplo, o League of Legends trouxe de novo, né? Pro mercado de MOBA, entre aspas. Vai, skins, por exemplo. Skins é uma coisa que antes não tinha no Dota. Não tinha? É, não tinha no Dota. E eles lançaram esse sistema de monetização com skins, blá, 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 customização. Uma coisa nova, inovadora e etc. Então, tem aí meio que um produto, sabe? Inclusive, é um argumento muito bom para quando você for fazer o pitch do seu jogo, falar, ó, meu jogo vai fazer isso, que já foi feito e é provado que funciona. Vai fazer isso, que já foi feito e provado que funciona de uma forma melhor. E vai fazer essa novidade aqui. Normalmente, você tem muitos provis, médios, better, e você tem um tópico novo, né? Uma coisa nova que você vai entregar no seu jogo, porque, de fato, é difícil de fazer, tá? Então, esse é um Proving Better New Framework, que eu gosto bastante. Outro conceito geral de produto, não só de game designer, né? A gente tem que lembrar que, como game designers, a gente está criando um produto, né? E esse produto, para a gente continuar fazendo jogos, esse produto precisa dar certo, né? Esse produto precisa funcionar. Então, tudo que eu estou falando, público-alvo, esses frameworks, é tudo para diminuir, obviamente, os riscos, né? Na hora da conceitualização do jogo e tal. Mas existe uma parte, né? Do desenvolvimento de jogos, e não só de jogos, de negócios como um todo, né? Que são métricas, né? São os dados, são KPIs, né? Big Data, etc. Então, análise de dados, hoje, é uma parte fundamental no desenvolvimento de jogo, né? Principalmente jogos free-to-play, mobile, principalmente, usa muito, mas, no geral, todos os jogos, na minha opinião, deveriam usar, né? Tem talks interessantíssimos de jogos de PC, usando métricas, né? Usando KPIs para entender melhor o seu jogo, de uma forma mais lógica e analítica, né? De uma forma, com dados mais quantitativos, de certa forma, enfim. Então, isso é uma coisa que, quando você está começando, é muito pouco falado, né? Então, alguns aí, tá? Aqui são algumas métricas, existem milhares de métricas diferentes, a gente pode criar as métricas customizadas, inclusive, né? Para você analisar o seu jogo em algumas questões, né? Você, sei lá, tem dificuldade... Esse mapa, parece que as pessoas não gostam tanto desse mapa. Sei lá, quando as pessoas jogam esse mapa, elas costumam sair mais do jogo, né? Isso você pega por dados, né? E aí, então, por exemplo, imagina que é isso, né? Eu joguei o mapa X e 90% das pessoas que jogam... 5% das pessoas que jogam o mapa X saem do jogo logo depois de uma partida do mapa X, né? Pensa nisso. E aí, tem um outro mapa que 20% das pessoas saem do jogo quando jogam nesse mapa, provavelmente você tem alguma questão com esse segundo mapa, né? Qual é essa questão? Não sei, tem que investigar. Mas você já tem um hint aí, você tem uma ideia de que tem algo problemático, né? Então, vale a pena se debruçar, estudar o mapa, ver se dá para mudar, ver se dá para fazer um patch, né? Dá para fazer uma atualização, etc. Então, alguns KPIs, né? Então, installs, quantos installs você tem, né? Quantas pessoas estão instalando o seu jogo por dia, né? Então, isso é uma métrica aí de user acquisition, né? Que é uma área também de desenvolvimento de jogos. E ele faz... E é isso, né? Então, tipo, se num período de tempo eu tive X installs, num outro período de tempo eu tive X vezes 2 installs, pô, legal, estou crescendo, né? Está melhorando. De certa forma, é muito mais complexo que isso, mas vale a pena falar, né? Então, a mesma coisa dele é Active Users, DAO, né? Então, se o meu DAO, ele, né? Num dia, ele é um DAO de, sei lá, um milhão de jogadores, né? E no dia seguinte, e você vê isso crescendo ou diminuindo, é porque ou você tem um problema ou você está fazendo alguma coisa certa, né? De novo, é bem mais complexo que isso, tá? Mesma coisa com retenção, né? Então, quantos jogadores voltam no meu jogo depois de um dia do jogo instalado? Quantos jogadores voltam no meu jogo depois de três dias, sete dias, quinze dias do jogo instalado, né? Isso é importante, porque isso faz os jogadores voltarem para o seu jogo, jogarem mais o seu jogo, isso é legal. Então, se você tem um baixo índice de retenção, provavelmente o seu jogo não é tão interessante, né? E aí, de novo, os dados estão te dizendo algo, né? Mas ele não vai te dizer o que você tem que fazer, né? Os dados só te indicam alguma coisa. Você, como game designer, como parte da equipe que vê o produto de jogo, você tem que se debruçar nesses dados e dar uma olhada, ver, investigar e ver como você pode melhorar isso, né? O ARPU, né? Que é uma métrica aí também do Free-to-Play, né? Que é o Average Revenue Per User. Quanto dinheiro a gente faz por usuário dentro do jogo, né? Então, uma média, obviamente. Se eu tenho um milhão de jogadores e eu tenho, bem óbvio, né? Um milhão de reais sendo feitos por dia, Então, o meu ARPU em um dia é de um real por usuário. E aí, a parada é essa, né? Como que a gente melhora o ARPU? Porque melhorar o ARPU significa que os jogadores estão gastando mais no seu jogo, estão comprando mais coisas no seu jogo. De certa forma, estão se divertindo mais no seu jogo, né? E isso é importante para o negócio crescer, né? Lembrando, de novo, tá? Fazer jogo é super legal, é o sonho da gente. A gente entrou para fazer jogos que a gente, em algum momento, gostou de jogar lá no passado, mas a gente tem que encarar o desenvolvimento de jogos como produto, né? Como qualquer outro produto. A gente está criando jogos para as pessoas se divertirem, mas precisa fazer dinheiro, né? Para a gente poder continuar fazendo jogo. Então, é isso. É, tem tudo isso, tá? O Paulo falou aqui de ROI, cost-per-click, etc. Todas essas são métricas também que a gente usa. São métricas mais relacionadas à user acquisition, né? Mas, enfim, a gente tem métricas que... E é bom os game designers saberem disso, saberem lerem essas métricas e saberem até usar essas métricas. Então, saber SQL, né? Para fazer, montar queries do banco de dados, né? Poder falar, ah, quanto que é o Warpool da galera que entrou no dia tal. E, sei lá, você não tem esse gráfico, né? Você consegue fazer isso meio que na mão. É legal ter essa autonomia. Um pouco daquela ideia que eu falei de programação ontem, né? Que não é obrigatório você saber programação para ser um game designer, mas é bom você saber programar para você ter um pouco mais de autonomia como game designer, né? Então, enfim, KPIs. Importantíssimo. Estudem. É bem legal. Normalmente, em entrevistas de trabalho, pedem KPIs. Pedem que você saiba sobre KPIs, análise de dados. Então, quem está aí procurando uma vaga de emprego em alguma empresa de jogos, se você não souber KPIs, a chance de você conseguir uma vaga de emprego como game designer é difícil. As lojas têm todos esses dados em banco ou isso é o GD que implementa? Assim, normalmente não é o GD que implementa, né? O GD lê esses dados, mas normalmente você tem a área de business intelligence dentro da empresa que acaba criando esses gráficos. Normalmente, por demanda, a gente precisa... Óbvio que alguns são óbvios, então isso vai ter sempre, mas alguns você cria de acordo com a demanda. Então, ah, quero fazer um hitmap, por exemplo, de uma tela do jogo para saber onde as pessoas estão mais clicando. De certa forma, é uma métrica ali, é uma análise, né? É uma análise de dados. E aí você toma algum... Porque você, sei lá, tem uma hipótese que as pessoas não estão clicando no botão que você quer, por exemplo. Eu não preciso nem fazer hitmap, né? Eu estou viajando aqui, né? Mas você vai criar um evento lá, você vai criar um KPI que mede quantas pessoas, de todas as pessoas que estão naquela tela, quantas estão clicando naquele botão, por exemplo. E aí você fala, pô, esse botão precisa ser mais chamativo, né? Esse botão precisa ser melhor pensado, melhor desenhado. Enfim, coisas nesse sentido, tá? Uma pergunta que era para ser bem no começo, mas estava conseguindo usar. Mas quando você vai entrar como GD... E eu estou lendo perguntas, né? Já está andando e eles não têm GDD, não começaram a fazer o jogo pensando no público-alvo, como você explicou. O que o GD faz? Tá. Normalmente, né? É bem difícil você entrar... Difícil, não é impossível, mas... Normalmente você vai entrar na empresa que tem algum jogo rolando. A gente tem aí uma cultura, né? Cada vez mais forte de Live Ops, né? Que são jogos que você vai criando eventos, criando features novas, criando coisinhas novas para os jogadores interagirem, né? Normalmente você vai entrar num jogo já lançado, né? E aí você vai desenvolver alguma feature, né? Resolver algum problema normalmente baseado nos KPIs, nos dados. Então, né? Vamos falar assim, pô, a nossa retenção nesse jogo está baixa. Então, vamos... O que a gente pode fazer, né? Para aumentar essa retenção, né? O que a gente pode criar para fazer com que os jogadores fiquem mais tempo no nosso jogo? Ah, vamos criar um modo de jogo novo? Vamos criar um... Como é que é o nome? Um daily... Um daily... Um daily reward login, né? Então, toda vez que o jogador entrar num dia, primeira vez no dia, ele ganha alguma recompensa. Então, isso vai fazer com que os jogadores queiram entrar todos os dias, né? E por aí vai. Então, lendo essas métricas, você consegue propor features, você consegue propor melhorias no seu jogo, tá? E aí, mais ou menos isso que um game designer faz, principalmente quando ele entra num projeto que já foi feito no geral, tá? Mas propor essas features envolve desenvolver um GDD, tá? Que é mais ou menos o que a gente vai falar bastante agora. Então, enfim, isso é o que eu ia falar. Já foi uma hora de papo e eu me liguei nisso agora. Eram tópicos importantes. Mas... Eu queria que você tivesse essa sensação no final de ontem, né? Quem não estava ontem e está hoje, acho que deu esse mind blown aí. Espero que vocês tenham tido essa sensação. E aí, como eu falei ontem também, isso é só o ponto do iceberg, né? Eu falei de coisas de uma forma bem superficial, mas a minha meta era essa, de vocês saberem que existem esses tópicos e vocês irem pesquisar sobre esses tópicos e estudarem esses tópicos, enfim, por conta, com amigos e etc. Tinha um meme, que eu gosto de memes, né? Então, a gente vai falar de GDD e aí eu terminei com essa imagem incrível, que é o meu jogo favorito. Ontem me perguntaram, inclusive, os meus jogos favoritos. Um deles é Journey. A gente, o objetivo dessa talk, né? Dessa talk, desse workshop é falar sobre GDD. Então, vamos ao segundo dia, oficialmente começando, né? Agora, uma hora depois. Olha que legal. Inclusive, acontece muito... Vai, Miguel. Vai, Miguel. Será? Será que eu vou começar agora? Caramba. Porque eu falei que eu ia fazer uma pergunta difícil dessa vez. Eu preparei ela aqui. Pergunta de faculdade, hein? Para vocês, tipo, mestrado aí, doutorado. Quem quiser já se preparar para o Enem. É esse tipo de pergunta que eu vou fazer para vocês. Deixa eu pegar aqui, espera aí. Tá, eu tenho que compartilhar para dar certo. Está todo mundo vendo? Show. Então, quizão, tá? Porque como um bom mediador aqui, eu preciso ver se vocês estão prestando atenção. E aí, é isso. Talvez eu tentar... Eu vou muito pesado. Deixa eu até colocar no chat aqui para ver como é que vai ser a reação da galera. Ai, meu Deus. Eu não sei se o chat caiu ou se eu caí. Já era. Puta. Você caiu para você também? Não, não. Está aqui. Está rolando. Está aí? Beleza, está rolando. Então, caiu para mim. Caiu. Caiu. Vamos que vamos. Não, não sei. Para mim, está rolando. Não, beleza. Está aqui. Show, show, show. Então, vamos lá. Está aqui, está aqui. Voltou. A pergunta é... Qual foi o meu work criado por Mark Pincos? Proverber é new? Ou MDOA? Ou this constructor of fun? E aí? Quero ver. Quero ver. Quero ver. Está rolando, está rolando. Se eu ver um B. Se eu ver a resposta errada aí, eu vou... O Z. O Z é uma boa resposta. Sei de sábado. Tem um A. Tem um A aqui. Ok. Temos alguns As. Ih, Lucas. Sei não, hein? Eu acho que eu não estou ensinando bem. Putz. Será que a galera está voltando para ver a resposta? Porque é o único jeito de acertar essa pergunta. Muito bom, muito bom. É isso. Então, fala aí, Lucas. Qual foi o meu work criado por Mark Pincos? Proverber é new. Proverber é new. Eu fiquei com medo de fazer uma pergunta que nem eu saberia responder. Eu fiquei muito com medo. Mas não. Proverber é new. Inclusive, quem não conhece... A gente já conversou na letra. Inclusive, quem não conhece... The constructor of fun é um site iradíssimo, assim, sobre análise de jogos mobile e tal. Vale muito a pena acompanhar lá o que eles falam. Exatamente. Peguei, inclusive, pensando que você ia falar isso. Mas é isso. Minha participação aqui está feita, tá? Todo mundo que acertou, parabéns. Eu volto daqui a 20 minutos para fazer outra pergunta. E dessa vez, vou fazer mais difícil ainda. É isso. Promessa dívida. Fui. Valeu, Miguel. Deixa eu pôr aqui de novo para compartilhar, né? Miguel, entra. E aí... Ai, meu Deus. Cadê o Zoom aqui? Eu não sei mexer no Zoom. Zoom, Screen, Share. Boa. Fechou. Então, eu estava lendo aqui, fiquei em silêncio. Eu sou a maior tarefa. Ou eu leio ou eu falo. Nunca sei fazer as duas coisas. Então, beleza, né? Bem-vindos ao segundo dia do workshop de Game Design Doc, onde a gente finalmente vai falar de Game Design Doc. E aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês no dia de hoje é o que é um Game Design Document? Eu quero ouvir de vocês aí o que vocês acham que é um Game Design Document. E eu vou ficar em silêncio, esperando vocês falarem. Em silêncio, não. Calma aí que eu estou aqui justamente para deixar em silêncio. Ah, tá bom. Pô, eu estava cantando Tetris aqui. Bíblia do jogo. Tem música. E um documento... É um documento de Game Designer. Oi? Tetris tem música. O que é isso, cara? Música clássica. Música incrível. Documento de desenho de jogo. É um documento criado para deixar... Miguel, você se mutou aí e tal, mas não sei se você fez sem querer. É, porque o Zé já está falando aí. Ah, tá. O pessoal já... Entendi, entendi. É um documento criado para deixar as regras claras e serve para todos os envolvidos no projeto lerem e conseguirem entender o que precisa fazer. Olha, essa foi boa. Foi lá, foi lá. É um documento que propõe o escopo do projeto de jogo a ser desenvolvido. Faz bastante sentido. Aquilo que se descreve tudo o que tem no jogo de forma que todos entendam do que se trata. Faz sentido. Um arquivo que contém uma prévia das ideias do jogo. Ó, difícil essa, hein? Difícil. Docs escreve regras e dados sobre a ideia do jogo. É um documento onde serão especificadas as regras. Documento especificado. Beleza, 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 beleza. Tá? Maneiro. Aí a pergunta agora é o que não é um Game Designer Document, né? Porque o que acontece é que as pessoas confundem o que é um Game Designer Document. E o que eu gosto de falar, né? Nessa... Exato. Otávio Oliveira Biavati Pereira. Tinha que ser Pereira, né? Falou que um pitch não é um Game Designer Document, né? E normalmente, normalmente, tá? As pessoas confundem... Não pitch necessariamente, mas um documento de conceito. Um documento de conceito com o que é um Design Document de verdade, né? Resposta muito boa do Felipe também. Qualquer documento que não é do Game Designer. Justo. Isso não é um Game Designer Document, de fato. Como é que é? Isso não é um jogo, né? Tem umas paradas assim. Isso não é um diário, né? Um negócio assim, sei lá. Então, é... Pra mim, essa é a principal coisa, né? É que eu vejo as pessoas confundindo um pouco. E, às vezes, não entendendo que o Game Designer Document, ele é um documento. Ele é quase que uma blueprint, né? De como que o jogo deve ser construído, né? Como o jogo deve ser feito. Ele é... Não vou falar que é, mas ele é quase um manual de construção daquele jogo, né? Tipo, como você constrói um jogo. Então, assim como você vai ver um... Aquele guiazinho de como construir alguma coisa de Lego, né? Põe a peça tal aqui, põe a peça tal aqui. É uma planta baixa. Boa, Alex Camargo falou. E é isso, né? Inclusive, essa é a minha... É como eu explico pros meus pais o que que eu faço como Game Designer, né? Sou arquiteto do jogo. Eu elaboro como que o jogo vai ser definido, vai ser construído. Então, lembre disso, né? Documentos de conceito não é um GDD, tá? Se você entrar no Google e procurar, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui pra procurar. Um documento de conceito, né? Um documento GDD. Ah, template GDD. GDD de jogos famosos e tal. Você vai achar alguns documentos. Primeiro que uns documentos, assim, antigastos, tipo, de 20, 30 anos atrás, tá? Não sei se vocês estão vendo aí. Então, por exemplo, esse aqui é o... Dizem, né? Não tenho fontes muito confiáveis, é o Google. Mas dizem que esse é um game concept, né? Do Diablo, tá? E aí ele fala bastante coisa, né? Do Diablo e tal, que vai ser um role-playing game, onde os jogadores vão criar um personagem que vão ser guiados numa dungeon pra encontrar e destruir o Diablo, né? Tipo, meio que um high concept da parada. Vou ter escolha de many classes e raças pro seu personagem. Vai se desenvolver e vai destruir, derrotar monstros e descer até os fundos dos dungeons e etc. Então, coisa bem high concept e tal, né? E tem o do GTA aqui, eu tenho o do GTA também aqui, mas eu não vou abrir pra não gerar muita polêmica, né? Mas você vai ver que esse documento aqui, eu não vou passar por tudo, obviamente, né? Mas ele tem algumas coisas interessantes, mas é um documento de conceito, né? Ele não explica como construir esse jogo. Então, ele fala aqui de mapa, né? De mapa isométrico e tal. Nem sei se ele fala aqui especificamente sobre o mapa, se o mapa vai ser procedural, não vai ser. Quais as regras, né? Pra se construir esse mapa procedural. Então, assim, se você der esse documento, né? Vai falar que isso aqui é um game design document. Pra um programador, eu acho que o programador provavelmente vai jogar, devolver na sua cara, assim. Tipo, jogar o game design document na sua cara e falar assim, cara, não dá pra fazer nada com isso. Ou ele vai fazer achando, né? Achando o que faz sentido pra ele, tá? E aí você não pode reclamar depois que as coisas não estão funcionando do jeito que você queria, tá? Então, normalmente eu vejo muitos game documents nessa vibe, tá? Nessa coisa meio de descritiva, falar sobre a história do jogo, ah, vai ser uma história incrível, maravilhosa, etc. 60 páginas, 100 páginas de game design document, 200 páginas de game design document, e aí ninguém vai ler, né? Ninguém vai ler esse documento aqui, né? Esse aqui até que é curtinho, porque é um documento de apresentação. Então, eu gosto de falar bastante, vou voltar aqui pra... Que existem tipos de GDDs, né? E que... Eu sempre faço a pergunta, pra quem que é o seu GDD, né? E aí, como um fã de tribalistas, eu acho que é isso. O GDD, ele é pra todo mundo, né? E todo mundo é do GDD também. Então, mas eu posso fazer GDD de acordo com quem vai ler meu GDD. Então, se eu for fazer um documento pra uma publisher, pra convencer eles de desenvolver no jogo, né? Inicialmente, eu vou fazer um documento de conceito, eu vou fazer um documento pequeno, falando sobre os tópicos principais do jogo, de uma forma que faça sentido. Mas eu não vou falar pra eles como tudo do jogo vai funcionar, né? Porque ninguém vê, eles não vão ler. Eles vão receber lá 500 folhas de GDD e vão falar, ah, passo, próximo, né? Então, você tem que saber pra quem você vai mostrar seu GDD, sua documentação, tá? Aí, ó, tem link aí, tá? Link do GDD no Reddit, vocês darem uma olhada, mas é isso. Então, o que que é, né, o GDD? Pra que que serve o GDD, né? O GDD, ele serve pra duas coisas. Primeiro, o GDD é a comunicação com a equipe, tá? É o jeito que você vai conseguir se comunicar com a equipe através desse documento e que as pessoas vão conseguir olhar e ler esse documento pra entender o que deve ser feito, como precisa ser feito e onde a gente quer chegar com o que deve ser feito, né? Então, imagina que você tá trabalhando num jogo que, num AAA, que tem, sei lá, 200, 300, 500 pessoas envolvidas e aí você pensa numa feature, você não documenta ela porque você é contra o uso de Game Design Documents, né? E aí, todo mundo que tiver alguma dúvida de como vai funcionar a parada, né, vai te perguntar. Aí, sei lá, imagina 20 pessoas vindo te perguntar o dia inteiro como que vai funcionar isso, como vai funcionar aquilo, pra você sempre ficar explicando, às vezes, até as mesmas coisas, né? Então, Game Design Document serve pra comunicação com a equipe, tá? Vou entrar em mais detalhes nisso depois. GDD é a memória do projeto, tá? Então, por quê? Não sei se alguém já passou por isso, eu decidi uma coisa, né? Fui lá, tive uma conversa, uma reunião com as pessoas e aí falei, pô, legal, vamos fazer essa feature do jeito X aqui, né? De um jeito específico. Ah, vamos fazer com que, sei lá, quando o jogador uma coisa bem específica, assim, né? Quando o jogador se move pra uma direção que ele não está olhando, ele instantaneamente vira pro outro lado, né? Ao invés dele rotacionar devagar. Ah, por quê? Porque a gente quer que seja mais ágil o jogo, isso aqui, essa rotação é muito difícil, muito demorado, blá, 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 N coisas, tá? Mas isso é uma decisão de design e imagina que isso você decidiu, né? Aí, você não documentou isso, você não documentou isso. Isso vai ser feito daqui um mês, daqui dois meses. e aí as pessoas vêm te perguntar, pô, lembra daquilo lá que a gente conversou sobre a rotação do personagem? Como é que era mesmo que ia ficar? E aí você não lembra também, porque você, nesse um mês, ficou definindo um outro zilhão de coisas que você também não documentou e que provavelmente no futuro vai dar problema pra você. Então, eu te dei a memória do projeto, você conseguiu olhar e falar, ah, tá, eu tomei essa decisão, então isso está decidido. De preferência, o que eu gosto muito é inserir umas notas de design, assim, porque isso está sendo feito desse jeito, né? Exato. O Danelão aí falou, é importante registrar o que é decidido e o motivo da decisão, né? O histórico do GDD, né, é salvo ou apenas o estado atual? Depende do software que você usa, se você usa softwares que guardam o histórico, você tem o histórico guardado, né? mas se você não tem, aí é uma outra questão que a gente vai conversar mais pra frente, tá? Sim, falta de documentação de um software, de um sistema, qualquer um, é um ponto extremamente problemático. Então, show, né? GDD é a memória do projeto. Essas, pra mim, são as duas funções primárias de um game design document e acho que a gente pode se manter neles, né? O GDD pode ser alterado à medida que o desenvolvimento do jogo avança? Ele deve ser alterado, não pode, porque ele vai ser alterado. Mudanças vão acontecer, coisas que você achou que ia dar pra fazer não vão dar pra fazer, então você vai ter que alterar isso em algum momento, tá? Então, vocês vão ver, a gente vai ver mais pra frente sobre isso, tá? E aí, pra quem veio nesse workshop pensando que ia sair daqui com um template na mão, né? De um GDD, eu sinto informar vocês, falar que GDD não tem template, né? E aí, muito boa, o coach do Bruce Lee, né? Falando, não sei se já viram esse vídeo, é um vídeo muito bom, inclusive, falando sobre Bewater, my friend, que é um pouco, eu gosto de usar isso, né? Como GDD, essa questão de, o GDD, ele vai ter o formato que ele precisa ter pro jogo que você tá desenvolvendo, tá? Ele não tem um formato, de novo, não tem um formato que funciona pra todos os projetos e nem pra todas as equipes, porque existem equipes de N tamanhos, equipes com diferentes perfis de pessoas, equipes com necessidades diferentes, né? Então, não dá pra falar, ah, um GDD precisa ter todos esses tópicos, né? Então, casos, né? Então, sei lá, vamos pegar, fingir que tem um template que tem aqui, a gente pegou o template do GTA, do GDD do GTA, né? Ih, travou aqui o chat pra mim. Então, do GTA, né? O GTA, sei lá, ele tem lá o movimento do carro, como é que o carro funciona, qual que é a aceleração do carro, esse tipo de coisa. O jogo não tem carro, né? Tipo, meu jogo não tem scroll de tela, sei lá, tô pensando no GTA 2 lá, GTA top-down, antigão, né? Tem várias coisas ali que, né, você vai criar um tópico pra aquilo, personagens do meu jogo, história do meu jogo. Pô, mas se eu for criar um hyper-casual, não tem, não precisa ter, né? Sei lá, meu jogo não pode, pode não ter personagem, meu jogo pode não ter uma história, né? Então, pra que que eu vou pegar um template, sabe? Vai ser ruim, né? Então, eu gosto de falar que GDD não tem template, GDD é que nem água, o GDD tem o formato que ele precisa ter pra que o seu projeto aconteça, né? E aí, o que eu vou falar bastante aqui é, na verdade, técnicas de se descrever um GDD, coisas que eu gosto, tópicos que eu acho importante, e que eu acho que fazem bastante sentido pra gente falar de como escrever um GDD, né? Então, no final do dia, GDD é técnica, GDD é como se comunicar da melhor forma possível pra sua equipe, né? Entender da melhor forma possível o que deve ser feito, tá? E aí, esses são alguns tópicos. Esses tópicos, eu peguei de um livro, tá? Um livro muito maravilhoso, eu gosto muito, recomendo super esse livro, pra mim, hoje é meu livro favorito de game design, tá? É esse livro aqui, eu quero lembrar aqui, Practical Game Design, tá? São tópicos que estão nesse livro pra fazer jus, tá? Eu gosto de falar bastante desse livro, fazer propaganda dele. Então, ah, o autor e a autora, desculpa, eu vou falar aqui, vou falar aqui, é o Adam Kramarzevski, Adam Kramarzevski e Enio Denuti. É um livro que não foi lançado no Brasil, até onde eu sei, é um livro caro, então, sorry, tá? Podia, tem outros livros, né? Tipo Level Up, que fala também sobre GDD, mas eu particularmente recomendo esse livro, porque eu gosto muito de tudo desse livro, ele é meio que tipo um livro que se eu tô com alguma dúvida, se eu falo, putz, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, eu pego esse livro, abro ali, dou uma lida e falo, hum, maneiro, né? É isso, tava faltando esse ponto aqui, sabe? Ele é muito bom. Então, o que eu queria falar, né? Que o GDD, ele tem esses tópicos, né? Então, ele é modular, ele tem que ser modular, ideal, né? Ele possui objetivos e requisitos, é o resultado de uma conversa, é claro, curto, sucinto, é multimídia, eu escrevi em inglês, português, um Spanish, né? É multimídia, tá? Ui, esqueci de mudar aqui, é vivo, né? Então, eu vou falar sobre cada um dos tópicos. GDD é modular, tá? Então, por que que um GDD, o que que é um GDD modular, né? Sempre que você for pensar num jogo, o jogo é composto por N sistemas, né? O jogo é composto, imagina, vamos pegar, sei lá, não sei, o Clash Royale, tá? Clash Royale, acho que todo mundo jogou, todo mundo conhece, Clash Royale, ele tem infinitos features, né? Então, ele tem as arenas, ele tem como cada baú, né? As regras dos baús de cada arena, o porcentagem de drop de cada arena, ele tem a loja, ele tem as currencies, tem a gema, tem o gold, ele tem os eventos que acontecem, ele tem o PVP, né? O combate em si, o gameplay, propriamente dito, né? Que tem as suas próprias regras, então, só posso ter oito cartas, cada carta tem um custo, eu ganho X de energia, energia? Elixir, Elixir por tempo, e, enfim, são sistemas, né? São sistemas inteiros e complexos, né? Então, a gente pode falar, existe o sistema de Elixir do Clash Royale, existe o sistema de deck do Clash Royale, existe o sistema de arenas do Clash Royale, existe o sistema de cartas do Clash Royale, né? Então, só que, se você parar pra pensar, né? Se eu for fazer tudo isso de uma vez, escrever tudo isso num documento único, cara, vai ser um documento gigante, vai ser um documento de 500 páginas, 100 páginas, no mínimo 100 páginas, mas, sei lá, um jogo complexo como Clash Royale vai ser muitas páginas, né? E ninguém vai ler. O principal inimigo do game designer, ao escrever um GDD, é ele mesmo quando escreve documentos longos, tá? Então, quando você vir e fala assim, a minha equipe não lê o meu GDD, provavelmente a culpa é sua, não da equipe, tá? Você não soube escrever um GDD bom, o suficiente, pra a equipe ler. Então, é ideal que ele seja modular, tá? E aí, a gente começa a falar, né? Você vai ver que Game Design Document, é confundido com documento de conceito, né? Mas, a gente às vezes chama de SPEC, né? Que é um termo que a gente usa no desenvolvimento de software. Vocês estão ouvindo a polícia? Será que estão vindo me pegar? Enfim. Então, a especificação, né? A specification, ela, a gente às vezes chama de SPEC, que é... casa caiu, é... é a SPEC daquela feature. Então, pô, eu vou especificar como é o sistema de guildas do Clash Royale. Então, tem lá, né? As... todos os tópicos, mas é só a guilda, que já é grande, tá? Mas é só a guilda, só o sistema de guilda. E aí, tipo, tudo que tem a ver com guilda tá nesse documento. Tudo que tem a ver com a economia do jogo tá em outro documento, né? Então, é... o que que... pra que que isso serve, né? Pra você evitar dependências entre uma e outra documentação. Eu imagino que hoje você tá desenvolvendo a guilda, o sistema de guilda do seu jogo, você tem lá um monte de... de fatores, né? Tipo, ah, sei lá, pra convidar pra sua guilda, você precisa... chutar alguma coisa, tá uma regra. Você precisa ser amigo da pessoa antes. Então, você precisa adicionar a pessoa como amigo pra poder convidar pra ser parte da sua guilda. Aí, em algum momento, você vira e fala assim, putz, não quero mais isso, né? Acho que não vai funcionar, não faz sentido e tal, não, né? Não precisa. Não precisa ser amigo de todo mundo da minha guilda. Eu quero mudar, eu vou mudar. E aí você vai lá no seu documento, você vai mudar, que agora não, né? Tipo, você pode convidar qualquer pessoa pra sua guilda, independente se ela é amiga ou não. Se você fala desse sistema de amigos e guildas em outra documentação, qualquer que seja, na documentação de friend list, por exemplo, quando você mudar no guilda, você vai ter que mudar em todos os outros lugares que falam sobre essa funcionalidade. E aí você tá criando dependência entre specs. E o que isso faz? se alguém, um desenvolvedor, uma equipe, for pegar a guilda pra fazer e outra equipe for pegar o sistema de amigos pra fazer, eles vão desenvolver duas coisas que não se conversam, que não se ligam. E aí você tem um problema. Ou alguém vai ter que refazer o trabalho, ou você vai ter que repensar isso. Então, você normalmente faz dessa forma, GDD modular. por conta desses motivos. E aí você consegue usar o IP links. Então, você fala assim, vide sistema de guildas. Aí tem lá o IP link, sistema de guildas, abre sistema de guildas, maravilhoso, perfeito. Eu não gosto de usar muito o IP links, porque eu acho que começam a ficar umas dependências meio malucas, assim, né? Tipo, que nem ler artigo da Wikipedia, né? Você tá lendo Wikipedia, aí vê um link lá de um conceito, aí você clica nele, começa a ler o outro, parou de ler aquele documento, né? E quando você vai ver, você não tá mais lendo documento, você tá lendo outras coisas. Então, eu particularmente não, não piro em usar IP links, mas é muito importante ter, pra você fazer essas referências, sem as dependências, entre as especificações. Tá? Possui objetivos e requisitos. Então, por que que você tá criando essa funcionalidade, né? Essa, pra mim, é uma pergunta que, como game designers, vocês sempre têm que fazer. Tá? Não só pra vocês mesmos, mas pra quem tá, né? Quem trouxe essa demanda pra vocês. Então, o POPM, né? Trouxe alguma demanda pra você? Por que que a gente tá fazendo isso? Qual o objetivo? O que que a gente quer ganhar com essa feature, né? Como que a gente, o que que precisa, né? E aí são os requisitos, o que que precisa pra que essa feature atenda aos nossos objetivos, né? Então, mesma coisa. Ah, a gente quer um sistema de guildas porque a gente acha que o sistema de guildas é um jeito maneiro de adquirir usuários de forma orgânica, né? Que é uma outra KPI, é adquirir usuários, jogadores, sem gastar dinheiro com publicação, né? Marketing, etc. Então, é uma coisa mais de boca a boca, né? Você tem uma viralização maior. Eu tô jogando, eu quero jogar com outra pessoa, eu quero jogar com um amigo meu, e aí eu chamo ele pra minha guilda, ele entra no jogo, e etc. Então, vamos fingir que isso é um objetivo, tá? Então, eu vou definir lá. Eu faço, em todos os meus GDDs, eu crio lá. Objetivos, né? Quais são os objetivos? Ah, é aumentar a métrica tal. Ah, é proporcionar aos jogadores a possibilidade de jogar com amigos de forma colaborativa. Enfim, tá? Tenha isso em mente. Por quê? Porque em algum momento que você estiver fazendo essa feature, estiver conversando com as pessoas, estiver discutindo, não de uma forma ruim, mas debatendo, discutindo, por que que aquela regra vai funcionar daquele jeito e não pode ser diferente, lembrem dos objetivos. Ah, precisa ser assim, porque senão a gente não atende o nosso objetivo, né? O que acontece muito é também os objetivos mudarem de repente, né? Tipo, os objetivos não estavam tão claros, você achou que entendeu os objetivos, começa a fazer a feature e aí dá duas, três, quatro semanas, você lá fazendo um monte de coisa, fazendo um monte de pesquisa, documentação, fluxogramas, etc. E aí você vai conversar e fala, pô, mas o objetivo não era esse, o objetivo é outro, né? Ou alguma coisa no meio do caminho aí. Então, escrevam sempre os objetivos, tá? E acho que é um bom jeito de você começar o seu game design document escrevendo os objetivos, tá? Não sei se tem mais falando coisas, não, show. Então, definam objetivos, se protejam. É o resultado de conversas, então, o game design document, ele não é feito, ele é a responsabilidade do game designer, mas ele não é feito unicamente, exclusivamente pelo game designer, né? Ele, você não faz um jogo sozinho, você faz um jogo com uma equipe. Então, antes de você sair escrevendo o seu game design document, falando, o jogo vai funcionar do jeito X, do jeito Y, com a regra Z, você precisa saber se isso é possível de ser feito, né? Então, você tem que conversar com as equipes, você tem que integrar a sua equipe, né? A equipe, o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de arte, o pessoal do som, o pessoal de todas as áreas técnicas do jogo, e até produto, né? Você tem que integrar para falar, ó, dá para fazer isso? Eu estou pensando em ir por esse caminho nessa feature. Dá para ir por esse caminho? O Wesley pediu para eu repetir o nome do autor aqui do livro, acho que é comigo, né? Que ele está falando. Então, é Adam Kramar, Kramar, Zedzky, aqui, e Enio Dinucci, tá? Depois eu ponho no chat, se for o caso. Então, aí, pronto, pessoal, pôs. Valeu, pessoal. Então, compartilha o quanto antes, né? Não adianta você criar a documentação toda, lá, ficar lá no seu mundinho, na sua caverna, fazendo a documentação, uma documentação super maravilhosa, e aí você chega para você e fala, então, gente, é isso que a gente vai fazer? E aí a equipe vira e fala assim, é isso que não dá para fazer? Porque a gente tem uma restrição técnica aqui, a gente tem, o jogo foi estruturado dessa forma, não dá para usar isso, a gente usa a versão da Engine X, que não tem essa tecnologia implementada ainda, e etc. Então, integra a equipe o quanto antes, né? E aí você vai conversar com a equipe, vai debater sobre aqueles pontos, você vai chegar num acordo e você vai escrever isso no seu Game Design Document, ele é o resultado de conversas. Eduardo Felipe Ribeiro perguntou, devo fazer um GDD para um projeto solo? Quanto menos pessoas o seu projeto tem, menos necessidade você tem de um GDD. Se você estiver sozinho, tem muito mais a ver com a memória do projeto, né? Então, para você não esquecer nada que você definiu, nada que você pensou, nada que você decidiu fazer, é bom ter um GDD, né? É bom ter um GDD. Não é, óbvio que não é obrigatório, tá? Mas é bom, te ajuda, você se organiza, né? Inclusive, escrever o GDD é uma atividade boa para você começar a tirar da cabeça as coisas, né? E começar a dar mais, enfim, concretizar mais algumas coisas. Normalmente, o exercício de escrever te ajuda a pegar furos no seu design, a falar, putz, isso aqui acho que não vai funcionar, vou pensar melhor, né? Então, eu gosto, eu gosto. Enfim, então, o resultado de conversas, tá? É claro, curto e sucinto, então, de novo, você não quer escrever um Game Design Document de 200 páginas, de 300 páginas, que é prolixo, que é chato de ler, que é difícil de ler, né? Você não quer usar palavras complexas, você não quer usar palavras, termos muito diferentes, porque as pessoas vão ler e não vão entender nada, né? Textão só no WhatsApp, como disse Leonardo Senni. Tá? Então, tenta ser sucinto, curto, claro, né? Usa palavras afirmativas as coisas, não usam a pode ser que deve, né? Talvez faça isso, talvez faça aquilo, isso confunde as pessoas, Pensa na ordem de leitura das coisas também, né? Então, quando alguém for ler o que você acabou de escrever, olha e fala, pô, alguém vai ler isso e vai entender o que eu quero falar, né? Tipo, sei lá, por exemplo, normalmente quando eu vou escrever para programadores, né? Alguma coisa específica, eu tento, nem sempre consigo, mas eu tento escrever como se fosse um if statement, assim, sabe? Ah, se o jogador fizer isso, então isso acontece, né? É diferente de escrever isso acontece se o jogador fizer isso, porque é diferente, porque o isso acontece, se você for fazer, se for um resultado muito grande do que o jogador fizer, quem está lendo vai ter que armazenar isso na memória para lembrar depois o que acontece quando o jogador faz o que você ainda não explicou, né? É meio confuso mesmo, exato, é confuso, né? Fazer desse jeito, então, se você fala assim, ah, quando o jogador faz isso, acontece isso, é bem mais claro, né? Então, pensa nisso, enquanto isso estiver acontecendo, isso, o jogador pode fazer isso, 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 aquilo, né? É legal, é legal usar essa lógica da linguagem da programação para escrever um pouco o seu GDD. Nem sempre eu consigo fazer isso, mas é uma boa dica, tá? Então, não enrole muito, não seja chato, não seja prolixo, porque ninguém quer ficar lendo lá um documentão gigante. É multimídia, aqui está certo, é multimídia, né? GDD é agro, GDD é tech, GDD é pop, GDD é tudo, porque GDD é tudo, no final das contas. Mas, basicamente, não funcionou o meu gif, não, mas o GDD não são só textos, tá? O GDD não é só texto, você não vai escrever lá só texto, 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 e fica chato de ler, né? A gente sempre brinca, pelo menos eu brinco, eu gosto de comprar livro artbook, que tem uma figura, né, para eu ler ali, que é legal, sabe? Dá uma sensação boa de leitura, não é só texto, 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 é cansativo, né? Então, use fluxogramas, use outras mídias ali dentro do seu GDD, use wireframes, use telas, use gifs, use vídeos, elementos, outros elementos que consigam apoiar protótipos, inclusive, a gente pode falar que faz parte da documentação, usem outros elementos que não são só texto para apoiar e tentar deixar bem claro a sua ideia. Fluxogramas são incríveis, tá? Fluxograma é quase que mandatório para mim em todos os GDDs para ver, né, a reação, as coisas, se eu fizer isso, acontece isso, se eu fizer aquilo, acontece aquilo. É muito bom fluxograma para equipe de QA, né, equipe de QA que normalmente testa, em vez de ficar lendo as coisas que acontecem, eu vejo fluxograma e falo, bom, se eu fizer isso com essa restrição, deve acontecer isso, aconteceu ou não, então está errado. É mais fácil de visualizar e a pessoa não vai precisar ler todo o documento, ela só vê o fluxograma e o que deveria acontecer, está ali. Então, é esse tipo de coisa, né? Fica mais fácil também para você explicar as telas do jogo, explicar os diagramas, né? Então, é multimídia, tá? Use bastante. E é vivo, é vivo documento que muda, né? Ele é um documento dinâmico, ele é um documento que precisa ser atualizado conforme você desenvolve o jogo, né? De novo, acho que eu falei isso aqui, né? Alguém, se alguém virar para você e falar, pô, não deu para fazer isso aqui que a gente está pensando, né? E você tem que mudar, você tem que mudar, né? Você tem que mudar. Então, ele é dinâmico, ele muda, você não escreveu e aquilo está escrito em pedra e nunca será mudado. Então, pense numa estrutura, por isso que é modular, né? Por isso que é um monte de coisa, pense na estrutura que faça com que ele seja o mais dinâmico possível, tá? Ele é online, né? Então, isso é óbvio, né? Hoje em dia, mas é muito bom, imagina você escrever um documento, né? Um GDD, sei lá, no seu notepad, no seu Word, não funciona, né? Tipo, horrível. Tem que ser online, você tem que usar uma plataforma online, Google Docs, Notion, Confluence, tem que usar PowerPoint, né? Pode até fazer documento em apresentação, né? É bom, né? E é colaborativo, as pessoas podem entrar e, enfim, alterar ali, né? de certa forma, com prudência, mas fazer marcações, fazer comentários, né? Falar, pô, essa parte que não entendi, e etc., para deixar o GDD mais bonitinho. é hora do exercício, né? E aí, Miguel? E aí, como sempre, de praxe, aí, o exercício vai ficar daqui a pouco, para a galera que está aqui esperando a gente até agora, né? E tal, porque agora é hora de falar de quê? De falar de tech, não, mentira, não é tech picks ainda, é hora de falar do curso, né? Das coisas que, enfim, a gente tem que compartilhar, já que a IBAG está realizando esse evento com o Lucas, é importante falar também sobre alguns dados de mercado, sobre o que a gente tem para aprender, enfim, não é só, ih, rapaz, estou até dando spoiler, ai, meu Deus, foi, não é só sobre aprendizado, né? Também sobre entender quais são os dados que estão rolando por aí, quais são as coisas que vocês podem aprender ao longo de cinco meses de curso, enfim, como eu trouxe ontem, vou trazer hoje para vocês também, acho que é sempre importante trazer as fontes e alguns dados que estão aí para o mercado, que estão aí para, enfim, para todo mundo, e se vocês não conhecem o Glassdoor, o Glassdoor é um site onde as pessoas que trabalharam em determinadas empresas vão e dão um review, né? Falando sobre como é que foi trabalhar lá, quanto elas ganharam, como é que foram as coisas, e aí eu trouxe esse link, né? Dei uma pesquisa, até que ganhei um game designer hoje aqui no Brasil, enfim, sênior aí, sênior não, pleno, e aí a Taps, que é uma das maiores empresas de jogos mobile do Brasil aí, tem uma média, um game designer pleno de 4.600 reais por mês, e a Watch Life, que é a maior empresa do Brasil hoje, tipo, e se eu não engano, o Lucas até passou esse dado ontem, a sexta maior do mundo, alguma coisa assim? O que você falou? Não, você está montado, assim, só para... Caramba, me mutei sem querer. a Watch Life, né? Acho que é a oitava maior empresa de jogos mobile do mundo, se não me engano. Então, você está falando alguma besteira aí, mas acho que é isso. Top 10, pelo menos aí, vai, que é um unicórnio, então... Tá bem, tá bem, tá bem. Exato, exato. E isso é muito maneiro, porque isso mostra que, mesmo com um mercado bem embrionário, bem crescendo ainda no Brasil, a gente tem alguns unicórnios, como é falado aí no tema business, que se destacam, e essa empresa está no Brasil e está pagando muito bem, eu diria, para quem está trabalhando com game design. E aí, como eu falei lá no começo, hoje o tema do workshop, eu diria, o tema do dia, assim como ontem foi antes, é Unreal. E aí, algumas habilidades que acabam vindo para qualquer desenvolvedor, como eu falei lá no começo, são criatividade, comunicação, gestão de projetos, boa escrita, eu não vou repetir muito essas coisas, porque ou vocês me ouviram no começo, ou o Lucas já acabou falando um pouquinho de tudo na apresentação dele, na aula dele. Então, boa escrita, interpretação de texto, pensamento divergente, preocupação com a qualidade do projeto, isso eu gosto de frisar, que não é para você entregar qualquer coisa, mas também não é para você ficar com medo de entregar, porque não está perfeito, sabe? É importante você colocar na rua o seu projeto, para que você possa receber feedback, tanto do público, quanto, enfim, das pessoas aí, e entender se está de fato bom ou ruim. E o uso de softwares para projetos 2D e 3D. A Unreal, que é o que a gente vai falar aqui hoje, é mais focado em 3D, mas é sempre importante saber onde mexer em cada, enfim, nas duas, nos dois modos aí, nas duas visões de jogos, 2D e 3D. E aí, falando sobre Unreal, então, no curso, você vai aprender sobre programação em Blueprint, e isso é muito importante explicar por quê. porque programação em Blueprint não é exatamente programar. Se na Unity, vocês iam aprender a ser Sharp, que é realmente linguagem de programação, e vocês iam codificar, etc, 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 em Blueprint, a gente tem o que a gente chama de programação visual. Então, você vai mexer em algumas pequenas caixinhas para definidas, e aí, essas caixinhas vão criar, enfim, se a sua lógica estiver correta, vão criar, enfim, as mecânicas que você pensou. é bem interessante, porque para pessoas que têm dificuldade com a sintaxe da programação, o Blueprint, a programação visual, ajuda bastante a facilitar esse processo, sabe? Então, a Unreal foi quase pioneira nessa questão da programação visual, e hoje a Unity já tem alguma coisa também sobre isso, se não me engano, é Bolt, enfim, não vou lembrar o nome agora, mas já tem alguma coisa também, mas o da Unreal é bem completo, e a gente acaba fazendo esse ensino, essa facilidade aí para você. que quer ser game designer, mas quer prototipar o seu jogo de forma independente, então, a programação Blueprint é muito importante. E aí, o domínio em Unreal, assim como eu falei ontem, o domínio em Unreal é a mesma coisa, é aquela questão de, a Unreal tem várias camadas, você pode olhar para elas e sem conhecer muito, fazer um jogo, mas se você souber exatamente o que cada ferramenta, cada plugin, cada componente na Unreal faz, você vai ter muito mais, é isso, ferramentas para construir o seu jogo, e no final é sempre sobre usar de forma criativa as ferramentas que você tem para criar o jogo que você, enfim, quer fazer, ou você pode fazer. Incremento de jogo, que aí é essa questão de coletável, de efeitos, de conquistas, atingimentos, coisas que vão incrementar a sua experiência do seu jogo para que não seja só, de novo, não é que Pong seja um jogo ruim, mas não seja só um Pong, onde a bola bate de um lado para o outro, mas seja, sei lá, até um jogo de Atari com pequenos efeitos e, enfim, pontuação, essas coisas que incrementam a experiência do jogador para que o seu jogo seja cada vez mais interessante. Jogos 2D e 3D, então a ideia é que, é isso, a Unreal é mais focada em 3D, mas ela também faz coisas em 2D, e é importante você saber lidar com cada uma delas, independência, independência para que você faça o que você desejar fazer, independente da ferramenta que você tenha. uma coisa que acaba se propagando para qualquer lugar que você vai, é que uma vez que você conhece como funciona, fazer a transição para outras, assim como na programação, se você conhece uma linguagem, é muito fácil você ir para outra linguagem, se você conhece uma ferramenta e sabe mexer no 2D e no 3D com ela, passar para outra, para um Godot, para uma Unity depois, é muito mais fácil também, porque você já está acostumado com a forma que essas engines se comunicam. Efeitos visuais sonoros, então, a Unreal é uma ferramenta que tem uma pancada de coisas até pré-pronta, sabe, para você só colocar no seu jogo e fazer as coisas acontecerem e aí saber mexer nesses conceitos de efeito visual e sonoros são muito importantes para que, novamente, você aumente a experiência e a imersão do jogador com o jogo que ele está ali jogando e que você criou para ele. E, além disso, fluxo de trabalho, então, isso aí é diferente para cada ferramenta, obviamente, mas a Unreal tem o seu próprio fluxo, o momento em que cada desenvolvedor vai mexer nessa ferramenta e não só isso, mas qual o momento que você vai mexer em cada componente, em cada parte da Unreal para finalizar o seu trabalho. Então, todo esse fluxo aí, tanto interno, tanto interno seu, quanto externo, com a sua equipe, é importante você conhecer e o curso de Unreal faz isso, a gente ensina isso. E aí, por fim, sempre importante, a IBAC, aí sempre prisão do mercado e portfólio, porque a ideia é que você sai com o portfólio de, se não me engano, três ou quatro jogos para que você possa adicionar no seu portfólio e é assim que você terminar o curso, ter orgulho de algo que você produziu e até colocar aí na roda para que você possa ser contratado para alguma empresa posteriormente. Então, são essas sete, eu diria, etapas, talvez, não, etapas não, etapas é a palavra errada, esses sete conteúdos que você vai estar aprendendo ao longo do curso de Unreal. Então, se você já se interessou, já olha, não, calma, estou sendo, estou quase que me alargado aqui. Se você já se interessou, dê o botãozinho do clique aí embaixo, talvez, já vi que algumas pessoas, na última vez que eu vi tinha mais de 40 pessoas clicando, o que já é muito bom, é muito bom saber que vocês estão se interessando, mas, fiquem à vontade para clicar e daqui a pouco eu vou falar sobre qual é esse desconto que a gente está dando para vocês que estão participando aqui do workshop. Mas, além desses sete conteúdos programáticos do curso de Unreal, eles são divididos em quatro partes, a primeira, essa introdução, o Unreal, onde você vai saber aquele domínio que antes, sabe, que eu falei? Então, quais são as componentes onde eles estão, como passar de um lugar para outro, hierarquia, asset, facilidade, então, todas essas coisas, toda essa introdução à Unreal, ela acontece nessa primeira etapa, depois, você vai direto para a produção de um jogo, porque o melhor jeito de saber se você aprendeu a mexer nesses componentes é, de fato, produzindo alguma coisa, então, você vai criar um jogo simples de tiro espacial, aí, com várias coisas diferentes, já também implementando alguns incrementos de jogo, que eu comentei anteriormente, e depois, você vai para a parte de criação de cenários ultra realistas, por quê? Porque a Unreal é muito boa mesmo em 3D, e aí, fazer esses cenários, esses levels ultra realistas com a Unreal é muito mais bonito e muito mais fácil, e muito mais otimizado, então, é importante que você já saiba mexer com essa parte mais específica da Unreal, sabe, para que depois você possa, enfim, aplicar isso nos seus jogos, e por fim, você vai fazer um jogo de plataforma 2D semelhante ao Mario, então, eu vi que tinha algumas pessoas aí já planejando fazer um Mario Lite, então, olha só, é uma oportunidade de já fazer o seu Mario Lite e finalizar o curso da E-Bike, olha, não é, não pode ser uma coincidência tão ao acaso assim, com certeza, algumas coisas foram alinhadas, mas isso é psicologia demais, então, isso quer dizer, isso é humanas demais, vamos voltar para as exatas aqui, e aí, quem dá esse curso? É o Rafael Lima, ele é programador na WebCore Games, professor de Unreal aqui na E-Bike, mestre em desenvolvimento de jogos pela PUC-SP e desenvolvedor do Shime, um jogo brasileiro, que foi campeão de melhor jogo brasileiro na BGS 2016, então, não é qualquer coisa, se não me engano, eu e o Lucas já ganhamos um prêmio aí, no Big Festival, que é outro evento com o Authentic Games, mas ganhar um prêmio como esse é muito importante porque vários jogos são produzidos no Brasil anualmente e você ganhar um destaque especial com o jogo que você fez é sempre importante, e aí, aquele link que eu estava falando, que eu estava mostrando é justamente sobre isso, vocês podem entrar no site de E-Bike, ter acesso a grande parte dessas informações que eu estou passando para vocês no próprio site, lá em cursos Unreal, mas, se não me engano, olha aí as paradinhas, dá para ver os projetos que o professor fez, e aí tem o Shiny lá na Garage 277, tem o Shiny, tem o Tunnelless, tudo em Unreal, para vocês verem a qualidade dos projetos, a qualidade visual dos projetos, aérea, Community, Better Late Than Dead, enfim, vou parar de falar os nomes, tá, gente, pelo amor de Deus, Vigilante Ranger, enfim, então, vários jogos aí que o professor fez provando que, quer dizer, salientando essa qualidade que vocês estão tendo aí, que tem um professor que atua atualmente no mercado, que tem experiência na produção de muitos jogos, tudo isso é muito importante para quebrar o medo, eu diria que quebrar o receio em fazer esse investimento em si mesmo é muito importante porque sempre rola aquele medinho, tipo, será que eu vou fazer isso agora? São cada vez mais validações de que vale a pena investir em você mesmo, vale a pena aprender um pouco mais sobre desenvolvimento de jogos. E aí, eu gosto muito de falar sobre essa rotina do curso e salientar que não é uma rotina só para o curso, é uma rotina para a sua vida, tá? É muito importante que você sempre esteja focado em aprender a teoria e a Kennebach, no nosso caso, é assistir as aulas online, então, aprender a teoria, aplicar na prática, fazer as atividades no final de cada módulo, na cada parte que eu comentei, você vai fazer uma atividade específica para validar que você, de fato, absorveu o conteúdo, então, teoria, ai, caraca, a minha língua trabalhou, teoria, prática e depois, por fim, o feedback, né? Então, amanhã, inclusive, vocês vão ter o feedback sobre o exercício que o Lucas vai passar, tenho certeza que ele está ali, ó, pegando um livro para anotar o exercício que ele vai passar para vocês, porque ele já pensou nesse exercício há muito tempo, né, Luque? assistir as aulas online, teoria, fazer a prática com as atividades de cada parte e receber o feedback do professor, do professor ou do doutor, então, receber esse feedback de alguém do mercado é muito importante para você não ficar, sei lá, como eu gosto de falar, 30 anos fazendo a mesma coisa e não saber se você está fazendo bem ou mal, a parte do feedback, seja com o professor, seja com o público, é sempre uma parte muito importante que a gente não pode ficar com medo, sabe? a gente precisa receber o feedback para melhorar e é a busca, né, que a gente tem que ter em todo o nosso processo aí como desenvolvedor de jogos é a busca pela melhora e aí, por fim, produzir o trabalho autoral, no final de cada módulo, de cada parte, você tem essa produção do trabalho autoral aí, então, vocês vão ter pelo menos um cenário ultra realista, um jogo de nave e um Mario Like, então, são três projetos interessantíssimos para você já sair orgulhoso ou orgulhosa do seu portfólio e das coisas que você desenvolveu ao longo do curso. E aí, de novo, tentando quebrar essas barreiras que vocês encontram, eu trouxe, dessa vez, o feedback de um aluno de outro curso, que foi do Ricardo, ele conheceu o EBAC através da indicação de amigo designer, foi uma das melhores coisas que aconteceu com ele, então, de novo, todos esses feedbacks que vocês podem ver lá no site do EBAC, estão todos abertos para quem quiser ver e a ideia é que, novamente, a gente quebra esses midos que vocês possam ter na compra do curso. E aí, além disso, para fechar essa parte de benefícios que você tem ao longo do curso do EBAC, tem a central de carreiras. Lembra daquelas 40 empresas que eu falei lá na frente? Então, cada uma dessas empresas cria um pequeno case, um pequeno projetinho para que, se você, ao longo do curso, escolher realizar os seus jogos, que tem alguma coisa a ver com esses cases que as empresas criaram, com a ideia, é que elas já vão estar servindo como um teste técnico. Então, se vocês não sabem, se vocês nunca participaram de uma entrevista de emprego, tem sempre a parte, enfim, de portfólio, de currículo, que, na prática, a gente também ajuda, a EBAC também ajuda você a produzir com os mentores, com os professores. Então, depois de terminar o curso, você vai lá, vai montar o seu portfólio, o seu currículo, o seu LinkedIn. E aí, se você tiver feito maneiro com as empresas, feito o projeto delas, você vai ter passado na parte técnica. E aí, voltando, toda a empresa tem a parte teórica, na verdade, seria a entrevista com o RH, com a equipe, que é uma parte mais de conversar, de mostrar o que você sabe, e depois a parte técnica para provar que você, de fato, sabe fazer o que você está falando que você sabe fazer. Assim como a gente precisa de confirmações para, por exemplo, pegar um curso da EBAC, a empresa também precisa de confirmações que você sabe fazer, o que você está dizendo saber fazer. Então, essa central de carreiras serve justamente para isso, para tentar diminuir a desconfiança entre a empresa e a pessoa que ela está contratando. Ou a desconfiança é uma palavra ruim, o desconhecimento sobre a pessoa que está ali se aplicando. E aí, ter um passo à frente, um teste técnico, um networking com as empresas que são parcerias da EBAC, que, talvez, também só aumentam as minhas parcerias, é muito importante para você, enfim, se destacar. E aí, de novo, voltando então agora para aqueles descontos que eu falei, para vocês que ficaram aqui duas horas com a gente e absorveram todo esse conhecimento que o Lucas passou, a gente tem três descontos, três pantagens especiais para quem está participando dessas dicas aí que o Lucas está passando. O primeiro é o descontão. Então, assim como ontem eu dei o desconto em Unity, hoje o desconto é na Unreal. Então, de R$3.650, o desconto de 60% mais R$100, o valor total fica R$360. Então, é um desconto bem grandão, eu diria. E aí, fazendo aquela analogia, aquela comparação, se hoje, não vou nem pegar a Watch Live, vou pegar a TAPS que eu acho que, eu sinto que está num salário mais padrão aí do mercado para um game designer sênior, sênior não, desculpa, pleno. se você fez o curso de Unreal e aí, sei lá, cinco meses, que é o tempo padrão, investiu R$1.360 para fazer esse curso, que é uma vez só, não são, tipo, não sei lá pagar várias vezes. Pagou R$1.360, pegou o curso e ele é quase vitalício aí para você fazer quando você quiser. Então, pagou R$1.360, depois cinco meses, conseguiu emprego, ganhou aí R$4.000, R$2.000 aí para falar que você está entrando como júnior, tá? Já pagou o curso no primeiro mês, sabe? Então, é um investimento que ele se põe, paga muito rápido e é por isso que não vale a pena perder essa oportunidade. Então, a gente vai falar, putz, R$3.600, talvez seja muito caro para dar de uma vez só, não tem problema, a gente parcela em 12 vezes, sem juros, de R$1.13 a R$33. Então, são todas as formas que a gente está tentando dar para vocês, como é que eu posso dizer, aproveitarem essas chances, Tipo, darem o primeiro passo na carreira de vocês ou se não for o primeiro passo, porque eu vi que tem muita gente que já trabalha no mercado, tipo, se especializar, se especializar, porque são professores como tão experientes quanto o Lucas aí, que hoje deu esse, hoje e ontem deu esse workshop para a gente, que vão estar dando essas aulas. Então, a qualidade é a mesma, é tipo, a garantia de qualidade é sempre essa aqui, do Lucas para cima, pelo menos. E aí, o brinde, como vocês já puderam perceber, que às vezes é importante a gente treinar, o inglês é imprescindível para quem está trabalhando com jogos, então, se você comprar o curso de overview, você vai ganhar um mês de curso grátis no English Life para você começar daquele primeiro passo na sua jornada de aprendizado com o inglês. O Lucas já tem um inglês fluentaço, o meu está ali engasgando, vocês puderam perceber, mas quem sabe daqui a pouco eu não tento fazer um cursinho também para dar aquela melhorada e poder ficar fluente, porque está difícil, eu posso dizer isso com tranquilidade, que o inglês é importantíssimo para você, seja no Brasil, seja do lado de fora, no Brasil, por exemplo, eu trouxe o Daniel Mori que trabalha na Wild Life uma vez aqui para conversar comigo, ele falou, cara, olha, todos os documentos, todos os documentos sem exceção na Wild Life são em inglês, não tem nenhum em português, porque é isso, quando você trabalha com jogos, você trabalha com o mercado internacional, não só com o mercado brasileiro, então é importante você já estar se preparando para isso. E aí, a gente já tem momentos de perguntas e respostas, eu anotei algumas aqui, Itaúcos, para você responder, então, deixa eu pegar elas aqui, aí precisa se preparar para responder, deixa eu dar um stop rápido. E tem uma que eu quero muito fazer, porque um amigo meu perguntou isso ontem, e aí, quando perguntaram de novo a outra pessoa, eu acho que vale a pena, Biswaldo Novel estaria em qual tipo de dificuldade para, enfim, desenvolvimento de jogos, aqueles jogos com respostas finais diferentes, tipo, amor doce, acho que foi no momento que a gente está falando sobre dificuldade de fazer o jogo, sabe? Não sei se você lembra dessa parte, lá no comecinho, foi a Laísa que mandou essa pergunta. Dificuldade de fazer o jogo, você diz as dificuldades que tem dentro do jogo, com as dificuldades que o jogador procura quando está jogando esse jogo. Isso, porque a gente está falando do casual, do hardcore. acho que é isso, a dificuldade ali tinha a ver mais com o tipo de desafio, não, peraí, eu estou confundindo as coisas, eu não sei mais. Não, você lembra, é com o do LoL e do Dota, beleza, aí a gente falou que o do Dota era mais para quem gosta de um hardcore e o LoL era uma parada mais casual, que deu uma facilitada. O visual novel você encaixaria em qual? Para o casual ou para o hardcore? Ele varia, eu posso fazer um visual novel hardcore e eu posso fazer um visual novel casual. Agora, qual que é a diferença entre hardcore e casual? Tem muito a ver com a curva de aprendizado do jogo, a quantidade de escolhas, o quanto o jogador precisa se dedicar ali para que ele tenha um ganho significativo, uma percepção de ganho, de aprendizado dentro do jogo significativo. Então, é isso, jogos hardcore como o Dota, por exemplo, o League of Legends também é hardcore, ele é mais casual, você consegue jogar ele de uma forma mais simples, ele também é hardcore, você tem uma curva de aprendizado enorme, se você quiser jogar competitivo, você pode, ele atende esses públicos diferentes. Então, o visual novel, mesma coisa, pode fazer os dois jeitos, né? Normalmente, me parece, eu não sou um jogador visual novel, mas ele fica... Dock Dock, Dock Dock, para mim, é super hardcore, inclusive, não só, tipo, como jogo, mas como psicológico, tá ligado? Sim, 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 mas é isso, eles ficam, eu acho que eles ficam mais no casual, porque eles não exigem, por exemplo, um micro, micro mecânica, que nem sendo a League of Legends, ter uma questão ali de timing perfeito, né? É muito difícil ter esse tipo de mecânica numa visual novel. A visual novel tá bem focada em jogadores que querem aproveitar a história, né? De um jeito mais tranquilo, mesmo que a história seja complexa. Falar até um pouco dos players motivation, John, né? Exato, exato. Mas aí, uma segunda pergunta, para fechar as perguntas aí, para a gente poder passar para os finalmentes, é do Ian, ele falou, na hora que ele falou sobre documentação, ele ficou um pouco confuso, ele perguntou, então, se existem documentos paralelos que devem ser feitos para complementar o GDD para áreas específicas. Então, além do GDD, você faz mais documentos? É, existem, sim, mais documentos, né? No desenvolvimento de um jogo. Então, por exemplo, você tem o TDD, que é o Technical Design Document, onde você costuma escrever os, sei lá, se você quiser, os casos de uso, a arquitetura, a arquitetura do jogo, em termos de programação, se vai usar um servidor, como é que vai fazer esse servidor funcionar, qual vai ser a comunicação entre os dois, toda a parte bem mais técnica, bem mais pesada, tem a ver com TDD, aí você pode fazer, por exemplo, um Archbible, ou qualquer documentação que você queira chamar, para a parte de artística, então, a questão de qual é os mood boards do jogo, qual é o traço que o jogo vai usar, qual é os padrões de projeto para as questões de artísticas, enfim, isso também pode ser um outro documento. quando eu falei que o GDD ele é modular, é no sentido de você conseguir criar features pequenas, especificações pequenas, para features que são pequenas, não o jogo inteiro, mas nesse sentido. Meu chat caiu de novo, então é isso, eu vou ficar só na vontade de ouvir a galera falando, mas, então, vamos encerrar as perguntas aqui, você já está com o exercício na mente? está preparado? Eu estava com o exercício na mente, sabia? E eu esqueci. Então, beleza, enquanto você lembra, deixa eu só compartilhar a última coisa aqui. Vai lá, vai lá. Que é o que, galera? Não esqueçam, por favor, que a IBAC tem dentro do site, além dos webinars, toda semana, então, esse workshop aqui é um dos eventos que a gente organiza semanalmente, e aí, trazemos de todas as áreas, modelagem, concept, programação, game design, marketing, e aí, além disso, também tem o blog. Então, por exemplo, toda semana, a gente lançou um artigo, e aí, o artigo da semana passada foi como criar um jogo bem sucedido para o mobile. Foi com o Rafael Ferrari, inclusive, o professor de Unity. Então, para vocês verem aí como, o que o professor está falando, algumas dicas para você começar a criar jogos para celular, mobile, celular, com mais qualidade, todas essas dicas estão lá no blog, acessem e fiquem ligados no conteúdo que o Rebac está produzindo. E o professor, né, está produzindo. E aí, não esqueçam, então, clicar no botão descontão, 113,33 centavos, sem juros, vale a pena, o curso de Unreal. E, no mínimo, assim, clicar para garantir que você vai pensar sobre, sabe? Porque, clicando, você não registra cartão de crédito, não registra nada. Você só informa para a gente, para o Rebac, que o e-mail que você registrou aqui vai participar do webinar, vai participar do chat, é o e-mail que vai receber aí as nossas, como eu posso dizer, as nossas informações sobre o curso de Unreal. E aí, você decidir lá, se, ah, não, acho que fez sentido para mim, acho que não, vamos ver. Tinha uma coisa, e aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, entrem em contato. Eu passei aí o LinkedIn do Lucas, passei também o meu, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tirar dúvida, entrar em contato com a IBAC, a IBAC está aí para responder qualquer dúvida que você tem em relação aos cursos, a ideia é justamente essa, aproximar o relacionamento entre a gente e vocês e, obviamente, amanhã, tentando muito aqui o chat, gente, mas não vai dar, então, eu vou deixar para o Lucas mesmo, fica aí para você finalizar, Lucas, passar o exercício, e aí eu vou colocar o link, gente, se eu não voltar para o chat, eu vou colocar o link do formulário onde vocês têm que responder no vídeo no YouTube, tá? Então, acessem a descrição do vídeo e aí vai estar lá o link para vocês poderem responder o formulário com as informações de vocês e aí concorrerem à bolsa, etc, etc, e amanhã o Lucas corrigir os exercícios de vocês aqui para a gente, beleza? Vai lá, Lucas, diz o exercício. Vou compartilhar a tela aqui, fazer um suspense, um suspense, ai meu Deus, cadê a tela? Qual que é o exercício, hein? Pensei agora o exercício, espero que vocês se divirtam, não, mentira, quer dizer, eu pensei agora, mas eu espero que, não, também espero que vocês se divirtam, não é mentira, então, está tudo certo. Então, o exercício, né, para a gente fazer, é um exercício simples, mas é aquela parada que eu falei, né, do flow, então, não é para ser um super desafio, até porque a ideia é que vocês nos entreguem alguma coisa amanhã, para a gente poder comentar, falar, então, se for algo extremamente complexo, a gente não consegue fazer muito, dar muitos feedbacks, né, falar sobre, às vezes até demonstrar aqui como eu faria algumas coisas, seria legal. Tá, então, o exercício de hoje, para amanhã, é fazer o GDD, ô meu Deus, não, não é isso, não é me adicionar no LinkedIn, ainda, poxa, cadê, aqui, caramba, é fazer o GDD do Tetris, Tetris é um jogo relativamente simples, relativamente forte, é muito simples, o jogo em si, mas, tentem fazer, tentem fazer o GDD do Tetris, tentem entender, e aí, é uma engenharia reversa, né, é, é uma engenharia reversa, né, então, analisem, usando o MDA, né, do Tetris, e, e, joguem o Tetris, né, então, já vi gente que não conhece, não sabe como funciona o Tetris, então, vocês, como aspirantes, seguindo o design, eles precisam saber como funciona o Tetris, é, assim, pode ser qualquer Tetris, tá, mas eu, para não ser tão complexo, eu falaria que é o Tetris originalzão mesmo, esse aí que está na tela, que é o Tetris original, tá, se vocês quiserem fazer de algum outro, podem tentar também, mas acho que começa a complicar bastante, tá, mas se vocês quiserem testar, enfim, vamos, vamos tentar, tá, é, mas eu ficaria no Tetris basicão mesmo, e, e, minha recomendação, tá, fique no Tetris básico, já vai ser, acho que um desafio legal aí, para um dia, tá, é, e aí é isso, então, usem o MDA, tentem identificar o Tetris, para quem que é esse Tetris, quais são as motivações do jogador, né, quem é o público do Tetris, por que esse é o público, por que esse é o público que vocês acham do Tetris, qual é o colupe do Tetris, né, todas as coisas que eu falei, né, se vocês, quanto mais vocês conseguirem, ah, documentar isso, mais legal, né, é, aí, ó, o Miguel acabou de enviar o formulário, né, aí no chat, então, quem quiser, já pega esse formulário, envia a atividade por lá, né, e aí, respondendo aqui o Danilo Pereira, né, o GDD, do ponto de vista de quem? É como se vocês estivessem criando o Tetris, né, então, imagina que, obviamente, fica mais fácil sabendo tudo que existe no Tetris, mas é um bom exercício para entender, né, porque você tem o comparativo de, ah, faz sentido o que eu escrevi com o que está funcionando, né, mas pensa que você tem essa ideia na cabeça e você quer documentar isso para uma equipe desenvolver, como que você documentaria isso, aí esse é o desafio, então, mas joguem, se vocês não conhecem, joguem o Tetris, obviamente, tentem entender ele, né, em todos os aspectos que a gente falou, vê os vídeos de ontem, vê o vídeo de ontem, vê o vídeo de hoje, e vai tentando seguir aí as dicas de GDD, para escrever o GDD do Tetris, tá, recomendo, se vocês quiserem, usar o Notion, esse aqui é o Notion, inclusive, tá, que eu estou usando, que eu estou mostrando aqui, ele é um... Notion devia te pagar pela propaganda, lá no ar. Cara, estou fazendo propaganda para muitas pessoas agora, né, mas é isso, eu sou evangelista do Notion, que não sabe, não mentira, não sou não, mas é um software bem legal, um software bem bom para fazer documentação, e se organizar, etc, tá, então, usem ele, ou qualquer outro documento que vocês quiserem, e a gente fala sobre os documentos amanhã, na aula de revisão. Deixa, só fazer umas respostas aqui, antes de sair, gente. Então, só para garantir aqui, me mandem perguntas, eu estou de olho aqui no chat, tá, agora, então, é para enviar o formulário, até amanhã, três horas, tá, para dar tempo para o Lucas ver a resposta de vocês, entender o que ele vai falar durante a aula, então, por favor, amanhã, três horas, não esqueçam de enviar, é necessário que vocês respondam ao formulário, para a gente pegar as informações de vocês, emitir o certificado, então, mesmo se você não fizer o exercício, não tem problema, responde, para que a gente possa emitir o certificado para você, tá, sem medo, ah, não precisa ser o melhor exercício, o pior exercício, foca em dar o seu melhor, beleza, e a gente vai dar o feedback, porque no final das contas é sempre sobre isso, sempre sobre receber o feedback, para que você possa melhorar, então, não caia na armadilha do, tá ruim demais, nunca tá ruim demais, vocês não sabem o que eu já fiz na minha vida, o que o Lucas viu, inclusive, me ajudou, quando era um medigo na rua ali, ele falou, eu quero ser game designer, me ajuda, foi incrível, hoje eu sou outra pessoa, então, por favor, fiquem ligados nisso, deixa eu ver aqui, até que horas a atividade, Lucas Milionário é só com essa, medis, o Lucas Milionário não está nesse sorteio, somente só, o concurso, gente, é só da UNIT, tá, então, quem quiser um reel, vai ter que ficar com desconto aí, que já tá bom pra caramba, 60%, aproveitem, tregar até aqui, horas três horas, eu acho que é isso, então, muito obrigado pela participação de todo mundo, espero vocês amanhã aqui, sete horas, é isso, sete horas da noite, então, nos vemos lá, Lucas, muito obrigado, e até, valeu pessoal, valeu Miguel. e então, voici, Tchau.